Bom dia a todos os servidores e colaboradores da Agência Nacional de Energia Elétrica e também a todos aqui presentes e que nos acompanham pela internet. Sejam muito bem-vindos a esta reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Cumprimento os diretores Elvio, Agnes, aqui presentes, o diretor Fernando e o diretor Ricardo se juntarão à diretoria ao longo desta deliberação. Também cumprimento o nosso procurador-geral, doutor Luiz Eduardo, e o nosso secretário-geral, Daniel Dana. Temos hoje, até o momento, quórum de três diretores, portanto, aptos a deliberar e, como já apregoado, os diretores Ricardo e Fernando se juntarão ao longo da deliberação. Declaro, então, aberta a sessão da 31ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL do ano de 2023. A presidência comunica que encontra-se aberta para recebimento de contribuições até 13 de setembro a tomada de subsídios 14 de 2023, que trata dos temas estratégicos a serem considerados para a elaboração da agenda regulatória para o bienio 2024-2025. Esta é a primeira etapa da elaboração da nossa agenda regulatória. A segunda etapa consistirá da realização de audiência pública, por meio da qual a sociedade poderá apresentar contribuições importantes acerca das atividades regulatórias planejadas para o próximo bienio. Para a discussão atual, a ANEL delimitou como contexto regulatório a transição energética e definiu sete eixos de atuação alinhadas ao conceito de ISD. Também temos alguns fatos marcantes da agenda da ANEL que ocorreram ao longo da última semana e que permitam-me compartilhar com os senhores e as senhoras. A ANEL recebeu na última quinta-feira, dia 24, delegação da Agência Dinamarquesa de Energia, o DEA, para discutir oportunidades de cooperação em temas do setor elétrico. Nesta oportunidade, estavam presentes diversos servidores e lideranças da ANEL e aqui eu destaco a presença da doutora Ludmila e da doutora Thais, que fizeram parte dessas discussões, como também da assessoria do diretor-geral e algumas outras lideranças. Também destacar que no dia 25, a ANEL participou do encontro com investidores promovido pelo BTG Pactual. Nessa oportunidade, estive presente com o assessor da diretoria, doutor Leandro Cacheta, para tratar de temas de interesse do setor elétrico. O encontro foi mediado pelo diretor executivo do Banco de Investimentos, João Pimentel, e contou com a participação de mais de 40 analistas de mercado. Feitos os informes do dia, submeto à diretoria a deliberação da ata da 30ª reunião pública ordinária da diretoria do ano de 2023, realizada em 22 de agosto de 2023. Pois não, diretora Agnes? É que eu não estava aqui, acho que não vai ter quórum. Ah, perfeito. Não, a gente, como eu dito, os diretores Ricardo e Fernando deverão se juntar a nós ao longo da deliberação. Eu peço ao secretário que registre que a diretora Agnes não estava presente, e até o momento, se o diretor Elvio concorda, tem a aprovação minha e do diretor Elvio, aguardando a presença dos diretores Ricardo e Fernando, para que possamos deliberar a aprovação da referida ata. A aprovação da ata será após a presença dos diretores. Solicito ao secretário-geral que enuncie os processos com pedidos de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definido por esta presidência. Bom dia a todos, senhoras e senhores, que nos acompanham aqui presencialmente, pelo YouTube também. A pauta dessa 31ª reunião pública ordinária de diretoria foi publicada na internet na última quinta-feira, no dia 24 de agosto, contendo 40 itens. Os itens 40, 10 a 40, correspondem a itens de bloco. Para esses itens, os votos e atos foram disponibilizados previamente na internet no momento da disponibilização da pauta. Foram retirados de pauta os itens 15 e 18, a pedido de sustentação oral para os itens 4, 6, 7, 8, 9, 16 e 24. E, dessa forma, a ordem de deliberação definida pela presidência será iniciada pelos itens que compõem o bloco. Na sequência, serão deliberados os itens 8, 5, 7, 2, 1, 9, 3, 4, 6, 16 e 24. Quero que te abordasse, senhor presidente. O secretário e diretor-geral, peço, Vênia, tem como antecipar o item 4? Porque, no final do dia, eu tenho uma viagem marcada e eu não gostaria que ficasse para tarde esse processo, não. Bem, podemos fazer o item 4 depois do item 7. Então, ficaria 8, 5, 7, item 4. Obrigado. Acredito que é possível atender a que ocorra ainda pela manhã. Obrigado pela deferência. Bem, antes de passar para a aprovação do bloco, eu retomo aqui a aprovação da ata da 30ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria do ano de 2023. E, restando apenas a manifestação do diretor Ricardo, para que possamos aprovar a ata da 30ª Reunião, uma vez que a diretora Agnes estava ausente. Então, o diretor Ricardo manifesta-se pela aprovação da ata, sendo assim, declaro aprovada a ata da 30ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria do ano de 2023. E agradeço, mais uma vez, o secretário-geral e submeto aos senhores diretoras e à senhora diretora os itens do bloco para julgamento. Eu aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu aprovo os itens do bloco. Eu aprovo o bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco e proclamo que esta diretoria colegiada, por unanimidade dos diretores presentes, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 30ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2023. Sendo assim, solicito ao ilustre secretário-geral que, por favor, apregoe o primeiro item para julgamento. Item 8, processo 48.500.0012.80.2022.82. Resultado da segunda fase da consulta pública, número 52 de 2022, instituída com vistas a obter subsídios acerca do acesso à transmissão no cenário de expansão de geradores eólicos e fotovoltaicos. Diretor-relator, Elvin Neves Guerra, e a pedidos de sustentação oral para este item. A portaria NEO nº 6705, de 7 de dezembro de 2021, incluiu na agenda regulatória para o BN 2022-2023, entre outras, a atividade de acesso à transmissão no cenário de expansão de geradores renováveis, cadastrada com o código TRA2245. Na 17ª sessão de sorteio público ordinário de 2022, o processo foi, a mim, distribuído. Em 19 de setembro de 2022, por meio da nota técnica nº 75, as áreas técnicas recomendaram a abertura de consulta pública para obtenção de subsídios referentes ao relatório de análise de impacto regulatório, AIR nº 2, barra 2022, que trata do acesso à transmissão no cenário de expansão de geradores eólicos e fotovoltaicos. Em 1º de novembro de 2022, na 41ª reunião pública ordinária, a diretoria da NEO decidiu instaurar consulta pública com duração de 60 dias para obter subsídios referentes ao relatório de análise de impacto regulatório que trata do acesso à transmissão no cenário dessa expansão, da expansão citada. Em 20 de abril de 2023, considerando a necessidade urgente de aprovação das medidas emergenciais propostas acerca das garantias associadas aos contratos de uso dos sistemas de transmissão, CUST, o Operador Nacional de Sistema Elétrico, ONS, propôs que a consulta à sociedade realizada pela ONS para a revisão dos procedimentos de rede tem a duração de 30 dias. Em 24 de abril de 2023, por meio da nota técnica número 29, as áreas técnicas recomendaram a abertura da segunda fase da consulta pública para discussão a respeito do relatório, o AIR, número 2, bem como das minutas de alteração do módulo 5, das regras dos serviços de transmissão, que consta da resolução normativa número 905 de 2020 e das resoluções normativas 875 e 876, ambas de 2020. Ademais, propuseram a imediata implementação da proposta que trata da garantia adicional como condição para a assinatura do CUST. Em 25 de abril de 2023, na 13ª Reunião Pública Ordinária, a diretoria da ANEL decidiu instaurar a segunda fase da consulta pública número 52 e determinou que o INS enviasse à ANEL em até 45 dias as propostas de aprimoramento dos procedimentos de rede de modo a aprimorar os mecanismos de garantia dos CUST. Em 16 de junho de 2023, o INS encaminhou à ANEL as propostas de aprimoramento dos procedimentos de rede e dos CUST nos termos determinados pela diretoria da ANEL. Em 4 de julho de 2023, por meio da nota técnica número 40, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica, a STTD, instruiu a abertura da tomada de subsídio número 11 de 2023, por meio do qual se buscou obter contribuições a respeito das propostas de atualização dos submódulos 7.3, 7.14, 8.1 e 8.3 dos procedimentos de rede. Em 28 de agosto de 2023, por meio da nota técnica número 71, as áreas técnicas recomendaram, primeiro, revisão dos módulos 5 das regras de serviços de transmissão, da resolução normativa número 905 de 2020 e das resoluções número 875 e 876, ambas de 2020. Segundo, determinar a ONS que, no prazo de até 90 dias, a partir da publicação do novo normativo, encaminha a ANEL as alterações dos procedimentos de rede necessárias para atendimento aos aprimoramentos propostos. E, por fim, determinar a ONS que passe a exigir a apresentação de garantia financeira para a solicitação de acesso, aplicando de modo imediato disposto nos normativos a serem aprovados, utilizando provisoriamente os instrumentos de garantia exigidas para a celebração do custe, até que os ajustes necessários nos procedimentos de rede sejam realizados no prazo disposto no parágrafo anterior e aprovados pela ANEL. É o relatório. São três pedidos de sustentação oral e, em função disso, será concedido cinco minutos para cada expositor. A primeira delas será apresentada pela senhora Bárbara Torres Souza, representante da Associação Brasileira de Energia Eólica, a AB Eólica. A senhora dispõe de até cinco minutos. Senhores diretores, esse item está intimamente relacionado com o fechamento da consulta pública 39, que trata das revisões de regras para obtenção de outorga. E, assim, a nossa dificuldade maior foi realmente fazer a leitura conjunta para a gente poder entender o que o normativo iria, ao final, nos trazer. Então, o nosso primeiro pleito já de antemão seria até a retirada de pauta dos dois processos em função da dificuldade de a gente conseguir avaliar os dois documentos. A instrução técnica da consulta pública 52 só pode ser juntada hoje. A gente não tinha sequer essas informações. Algumas questões muito preocupantes nos chamam a atenção e eu vou abordar um pouco melhor no item relativo à consulta pública 39, para a gente não desvirtuar aqui a temática. Mas, fundamentalmente, os temas têm uma relação muito íntima. A gente não consegue desvincular a inversão de fases, imposições de garantias adicionais, regras mais severas para postergação de custos e outorgas, sem a gente conseguir avaliar o teor da 876 ali no processo da CP39. Por essa razão, a gente reforça a necessidade de retirada de pauta dos dois itens. Obrigada. A segunda sustentação oral será apresentada pelo senhor Pedro Marcelo, representante da Aventos de Santa Tarsila Energias Renováveis S.A. O senhor dispõe de até cinco minutos. Obrigado. Bom dia a todos. Eu vou ser rápido. Eu queria fazer, na verdade, coro com o que a biólica fez. Exatamente, nós não tivemos acesso à nota técnica até hoje pela manhã. Então, nós não podemos avaliar. E nós verificamos, na verdade, e tem ampla conexão com o item 7 da pauta da CP39 e uma preocupação especial nos chamou a atenção. Aqui, pelo que nós lemos, pelo menos na nota técnica do item 7, está havendo a inversão de fases. E um dos requisitos para se conseguir a outorga é ter a assinatura do custe. E se nós entendemos bem, isso inviabiliza, na verdade, a associação de usinas, porque a associação, ainda no item 7, ela determina que você não pode assinar custe. Então, nós não entendemos bem como é que isso vai ser e nos preocupou porque, aparentemente, tem uma incongruência que você exige que a usina tenha a outorga e, para você associar, você tem que, você tem que, não pode ter um custe. Uma delas, pelo menos, não pode ter custe. Isso é muito preocupante, porque a ideia é justamente isso, a gente associar para aproveitar melhor o sistema de transmissão, justamente usando o mesmo custe e, pelo menos, os nossos projetos usando o mesmo o mesmo muste. Então, isso é um problema que a gente viu e, talvez, a ideia da biólica seja interessante de tirar de pauta para verificar essas questões. Então, é isso. Teria mais outras coisas que estão intimamente ligadas com a CP39, mas essa questão nos chamou muito a atenção. E outro problema é, evidentemente, a gente não poder analisar as questões técnicas que vêm na nota técnica. Isso até contraria a norma de organização número 1, anexo à resolução 273, que determina a publicação da análise de contribuições recebidas. Então, para não macular todo esse processo, obviamente, nós louvamos a questão da rapidez com que a agência tem tratado, com a competência e tudo mais, mas, aparentemente, passou essa questão e também para essa questão da publicação anterior à audiência pública. Infelizmente, ontem não foi publicado, eu estava trabalhando nisso, a última vez que eu vi o site era duas da manhã, ainda não havia sido publicado, e só hoje pela manhã que foi publicada a nota técnica com a avaliação das contribuições. Então, pediria, rogaria aos senhores e à senhora diretora que retirassem de pauta esse processo. Muito obrigado. A terceira e última ostentação oral foi solicitada pelo senhor Marcelo Praes, representante do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. Recebi informação aqui, diretor, que o agente não se encontra na agência ainda. Eu recebi também informação de que ele está com problema no trânsito para checar até aqui. Então, se não está presente, está declinada a sustentação oral do ONS. Passamos, então, devolvo a palavra agora para, na verdade, eu retomo a palavra para o procurador-geral que se manifeste. Senhores diretores, senhora diretora, agradeço a todas as sustentações orais realizadas. A propriedoria não tem considerações de mérito a fazer. No entanto, eu não vejo, diante do que foi levantado aqui, eu não vejo plausibilidade na retirada de pauta, não vejo a necessidade, doutor Elvio, já que não é requisito essencial que seja, haja publicação do relatório de contribuições antes da deliberação. É essencial que em algum momento ele seja publicado, mas não previamente à deliberação. Bem, essa consulta pública que teve o número 52 e que se iniciou em 2022, ela foi instituída para tratar, portanto, da questão da incompatibilidade, questão regulatória, da incompatibilidade do aparato regulatório de acesso à transmissão no cenário de expansão dos geradores, especialmente geradores eólicos e fotovoltaicos. E, para tanto, a ANEL lançou mão na segunda fase dessa consulta pública e incluiu a alternativa 4, que está disposta nesse quadro que está na tela para melhor conhecimento, que faz parte da fundamentação do voto e nessa alternativa que há aqui como alternativa D, na verdade, a alternativa 4, ou a alternativa 4, que trata especialmente da extinção da informação de acesso, aumento da disponibilidade de informações, análise da ordem cronológica de chegada das solicitações de acesso, apresentação de garantia pela reserva antecipada da rede durante o período de vigência do parecer de acesso, o início da execução do custo em até 3 anos a partir da assinatura, com possibilidade de uma única postergação por até 12 meses, com cobrança por reserva em caso de postergação e garantia adicional como condição para assinatura do custo. Então, esse é o que foi incluído na segunda fase, que foi objeto de discussão, portanto, na consulta pública. Para melhor entendimento daquilo que foi proposto após a análise das contribuições na consulta pública, eu solicitei que fosse feita uma apresentação técnica que será feita pelo Rafael. Então, Rafael, por favor, Rafael, que é especialista em regulação da STD. Bom dia. Bom, a gente está falando aqui do fechamento da segunda fase da CP52 e aí, rememorando o que foi colocado na segunda fase. Foi a inclusão da Alternativa D, proposta de revisão do módulo 5, das resoluções 876 e 875, sobretudo no aspecto da evolução de que o custo passaria a ser um requisito da outorga, bem como da extinção da informação de acesso como requisito para a outorga. Além disso, foi colocado também o endereçamento à ONS e a revisão dos mecanismos de garantia do custo. Rememorando, então, o que é a Alternativa D, extinção de acesso, da informação de acesso e aumento da disponibilidade de informações, análise por ordem cronológica das solicitações de acesso, requisito de apresentação de garantia pela reserva antecipada de rede durante a vigência do parecer de acesso. Foi proposto também o início de execução do custo, agora de maneira fixa, em até três anos a partir da celebração, com possibilidade de uma única postegação por até 12 meses com cobrança de reserva. além disso, foi proposta uma garantia adicional como condição de assinatura do custo. Essa questão da garantia adicional já foi endereçada na tomada de subsídios 11, isso foi apartado, foi decidido de maneira acelerada. Então, a gente tem aí, esse fluxograma, ele representa qual é a ordem, então, você tem todo o fluxo de acesso até chegar na outorga, constituindo, então, a chamada inversão de fase. partindo para os aspectos mais relacionados aos temas específicos, tivemos contribuições relacionadas à informação de acesso, então, resumindo, houve uma concordância de forma geral com a extinção da informação de acesso, desde que e a partir de quando o INES tomar disponíveis informações confiáveis que permitam tomar decisão sobre acesso. O INES, por sua vez, relatou que a periodicidade semanal que havia sido proposta seria inexequível, propondo que seja realizada anualmente com a atualização semestral. Os geradores, por sua vez, dependem de informações atualizadas para tomarem a decisão, então, aqui a gente precisa ter algum tipo de equilíbrio. A respeito das informações disponíveis, as transmissoras opinaram bastante por restringir a responsabilidade em disponibilizar informações, ficando a cargo do INES, já o INES propõe que o normativo não seja taxativo quanto ao que deve ser disponibilizado. O encaminhamento proposto a respeito desse tema, em relação à periodicidade, a gente entende como razoável que as informações possam ser atualizadas em base quadrimestral, então, ficou algum ponto de equilíbrio entre as propostas que haviam sido colocadas pelos agentes na consulta. E, a respeito das informações disponibilizadas, está sendo mantida aquelas informações que foram propostas na consulta pública. A respeito da fila de acesso, houve uma percepção geral de que a ordem cronológica é mais adequada no cenário estrutural, mas que não atenderia os desafios conjunturais que estão se passando no momento. Alguns agentes consideraram o PCM, o procedimento competitivo por margem, que está sendo instruído pelo Ministério de Minas e Energia, como um mecanismo capaz de resolver essa situação conjuntural quanto a ver a escassez. Tivemos duas contribuições muito relevantes da EPE e do NS. A EPE alega que a ordem cronológica pode levar a conclusões distorcidas sobre a viabilidade de escoamento, que a ausência de janelas de acesso definidas causaria incertezas para o planejamento. Já o NS entendeu o PCM como a solução estrutural que poderia agregar valor a esse bem escasso da margem. Alternativamente, caso não fosse aceito o PCM, o NS defende análise em lotes, mas reconhece que existe a necessidade de detalhar os critérios a serem utilizados. Nesse sentido, o que a gente está propondo é que seja mantida a ordem cronológica dada a sua simplicidade, agilidade e transparência. No caso da análise em lotes, seria necessário repensar o processo de acesso como um todo. Então, a gente entende de que esse procedimento, se eventualmente considerado como mais razoável, vai precisar de um aprofundamento na análise do que tem que ser feito. A respeito do parecer de acesso, os agentes alegam que o parecer com restrições deve permitir uma desistência do processo e o resgate integral da garantia. O NS coloca que a garantia do parecer de acesso aportada seja na solicitação e não antes da emissão do documento. E houve também uma preocupação com a cobrança de garantia em caso de tuxos não homologada ou pontos de conexão integrantes das DITs, que não haveria uma tarifa estabelecida. Sobre esses pontos, a gente está propondo acatar a proposta do NS de exigir a garantia do parecer de acesso no momento da solicitação. Então, a gente vai solicitar e já apresentar a garantia de modo a racionalizar os pedidos. Além disso, a gente está propondo também que a garantia aportada na solicitação de acesso possa ser devolvida nos casos de inviabilidade ou a pedido do requisitante até cinco dias úteis a partir da emissão do parecer. Ou seja, o agente de posse do parecer em cinco dias úteis ele tem um tempo para analisar e decidir se quer continuar ou não. Houve também uma proposta adicional do relator no sentido de permitir que o agente, caso receba um parecer com restrições de injeção de potência de modo integral ou parcial em condições normais de operação, possa manter e renovar sua garantia financeira de modo a ter prioridade de eventual liberação de margem no ponto de conexão. Então, o agente, ao invés de sair, ele pode optar por manter a garantia e ter uma prioridade caso exista uma liberação de margem para aquele ponto de conexão. A respeito das contribuições relacionadas ao custe, teve muita preocupação sobretudo das usinas de fonte hídrica a respeito do prazo de execução do custe que seria até 36 meses o que seria insuficiente para usinas dessa fonte ou tornaria elas menos atraentes do ponto de vista econômico. Houve pedidos de vinculação com o prazo da outorga que é de 54 meses, pedidos de aumento do prazo, o INES pediu que o prazo de início de execução fosse até 6 anos. O que a gente está propondo aqui é baseado naquele racional de média do tempo de implantação para cada fonte. A gente vê ali que tem uma discrepância muito grande entre fontes hídricas e demais fontes. Então, o que a gente está propondo é que seja mantido o prazo de 36 meses para início de execução, postergável por mais 12 meses com pagamento de reserva, com exceção para usinas de fonte hídrica, que o prazo seria de até 60 meses, prorrogáveis por mais 12. Sobre esse ponto aqui, eu gostaria de fazer uma, não está na apresentação, mas como foi colocado na sustentação oral, a dúvida é a respeito de associação. A gente esclareceu isso no relatório de análise de contribuições, mas o que a gente não está de forma nenhuma restringindo a associação. O que vai acontecer agora, já que o procedimento está sendo invertido, é que a associação vai ter que ser feita no momento da solicitação de acesso. Então, a gente vai chegar no NS falando NS, vou me associar com a usina tal. Então, ele vai ter que chegar diretamente para o operador no momento da solicitação e informar sobre a vontade de se associar. Então, de forma nenhuma aqui a gente está restringindo, a gente está simplesmente adequando esse processo à nova realidade dele. Então, a associação não fica proibida. É só o momento de alteração e adaptação dos agentes quanto ao novo regulamento. Sobre a questão de vigência, para terminar, esse é o último slide, a gente está propondo que a vigência ocorra em 1º de março de 2024, aproximadamente 180 dias, além da determinação para que o NS envie as propostas de alterações do procedimento de rede em 90 dias, e também, dado justamente o momento em que vivemos, a situação conjuntural, a gente recomenda que seja determinada a ONS que passe a exigir a apresentação de garantia financeira para a solicitação de acesso de modo imediato, a partir da publicação. Então, utilizando provisoriamente os instrumentos de garantia que já existem nos procedimentos de rede. Muito obrigado. Bem, obrigado, Rafael. Senhores diretores, o doutor Marcelo Praes está presente, considerando aqui que parte considerável de todas as deliberações eventuais desse processo ficarão a cargo do NS e, de forma excepcional, nós vamos conceder a palavra para a manifestação do NS. Então, solicito que ponha a apresentação do NS. Doutor Marcelo Praes, o senhor tem até 10 minutos. Bom dia a todos, muito obrigado, doutor Sandoval, bom dia a todos os diretores, bom dia a Agnes. Peço desculpas, eu estava em outro compromisso, havia pedido do doutor Elvio, diretor relator, que pudesse ser discutido na parte da tarde, mas, felizmente, eu consegui chegar, deixa eu ver se eu me entendo com isso aqui. Bom, eu escutei um pouco do que foi dito agora pela Anel, estava lendo o voto que recém saiu, gostaria de deixar as seguintes mensagens. Bom, primeiro, do ponto de vista estrutural, o NS considera que um processo competitivo é o que mais se adequa à realidade de tratamento de um recurso escasso, qual seja a transmissão, especialmente no ambiente de contratação livre. A geração chega muito mais rápido do que a transmissão, esse é um fato, no Brasil, em qualquer país do mundo, e nós entendemos que o recurso escasso é a transmissão, então, a oferta, que é a transmissão, é menor do que a demanda, que é a geração que procura se integrar. Então, nós entendemos que, do ponto de vista estrutural, nós deveríamos caminhar para um procedimento competitivo de margem. Independente disso, e aqui a gente tem só um fluxo de como se daria o procedimento competitivo, e algumas coisas já foram, inclusive, faladas aqui, a garantia é aportada no momento do cadastramento, a partir do mapa de margem, você vê se a potência requerida cabe ou não na margem, se ela cabe, você não precisa fazer um processo competitivo, se não cabe, há uma disputa por aquele ponto e você teria um processo competitivo para aquele ponto. Depois, você teria a garantia equivalente a 41, aportada no momento da contratação, e assim por diante. Como não há tempo para entrar no detalhamento desse fluxo, eu só gostaria de destacar um único ponto. Vamos pegar aquela caixa em rosa, leilão de margem. Ela pode ser substituída exatamente como está pela análise em lotes. E é isso que eu vou falar adiante. Então, guarde essa figura e troque o leilão de margem por análise em lotes. Bom, a alternativa D, que estava em consulta pública na ANEL, e a gente destacou aqui os pontos mais importantes, eu peço a atenção dos senhores, eu entendo que há um consenso com relação à extinção da informação de acesso. Conversamos bastante com a relatoria de não ser execuível um mapa de margem como produto semanal. E a nossa proposta é um produto trimestral simplificado e eu vou explicar mais adiante do que se trata essa simplificação. No que diz respeito à análise de solicitação de acesso, em que pese ser dito aqui que a fila é um processo mais simples, nós sustentamos a análise em lotes conhecida internacionalmente como First Ready for Servant. Vou falar também no próximo slide sobre isso. Com relação à emissão do parecer de acesso, o NS defende a cobrança de uma taxa ou uma garantia para emissão, que é o que aparece lá na primeira caixinha no momento do cadastramento e eu entendo que é uma posição comum com o regulador. Existe um item que trata do início da execução do custe, que está colocado em até três anos. Nós entendemos que não é necessário colocar esse prazo tão restrito. Primeiro, porque não há margem em três anos. Segundo, que você concilia com o produto Parpel, que é de seis anos. Então, se conseguir antecipar e houver margem, pode assinar em um período maior. Se não, faz mais sentido compatibilizar com o produto Parpel, que é um produto de até seis anos para assinatura do custe. Com relação à possibilidade de postergação, nós sustentamos uma única postergação por até 12 meses com cobrança de multa desvinculada do EUST. Entendemos que, postegar o contrato pagando o EUST, não tem efeito prático nenhum. É a mesma situação. E a multa incentivaria a correção na contratação. Com relação à porte de garantia do custe, que está sendo tratada na CP11, entendo que há uma convergência com relação ao 40US, que é o que já foi colocado, inclusive, no processo de reprogramação das usinas, objeto do processo de anistia. Meus dois últimos slides de detalhamento aqui. Fila de acesso versus análise em lotes. Por que fazer um ou por que fazer outro? A fila de acesso tratada em ordem cronológica, internacionalmente, se mostra obsoleto. E a gente discutiu isso com bastante operadores de sistema e reguladores. Entendemos que o first come for service está superado. Ele não faz mais sentido. Esse modelo não compatibiliza os tempos de expansão de geração e expansão de transmissão. Nos últimos anos, ocorreram reformas de acesso no ambiente de operadores e reguladores. Nós estamos aqui em alguns exemplos com os quais tivemos contato. PJM, CAISO nos Estados Unidos, National Grid no Reino Unido, a Emo na Austrália, todas as reformas apontaram para first ready for service que é a análise em lotes. Há 15 dias saiu um documento do FERC chamado New Plan que aponta justamente para first ready for service. Quais são as vantagens que nós observamos nessa first ready for service? Ou seja, análise em lotes. Os SUS já acessam realizados em lote. Ao invés de fazer analisar um a um, você analisa um lote, priorizando aqueles que estão mais preparados do ponto de vista do comprometimento financeiro e do andamento da implantação do projeto. Continuando, atualmente no Brasil, os estudos de acerto por ordem cronológica trazem maior complexidade nas análises. Lembrando que eles são feitos um a um. Eles não são feitos em conjunto, como o lote permite que seja feito. E você pode contratar em lote. Adicionado ao aumento da quantidade de solicitações e a escassez de margem de escoamento, como a gente já falou. Então, do nosso ponto de vista, é de suma importância que a alocação do recurso escasso, qual seja, a margem da transmissão, siga uma loja econômica que considere a seleção de projetos mais promissores e com maiores garantias para a implantação. Então, o ANES propõe que a ANEL reflita sobre a manutenção da ordem cronológica. Nós entendemos que há uma certa simplicidade na implantação de análise por lote, seguindo aquele fluxo que foi apresentado, trocando o leilão por lotes. E propomos que isso seja feito com uma frequência de até três vezes ao ano. Então, até três vezes ao ano, nós teremos lotes candidatos, análise em lotes, contratação em lotes. Disponibilidade dos estudos e informações de margem de transmissão. Inicialmente, havia um pleito da ANEL de que isso fosse feito com regularidade semanal, o que seria absolutamente inexequível do ponto de vista operacional. Atualizar o mapa de margem é um trabalho bastante extenso do ponto de vista de engenharia. São estudos de curto-circuito, são estudos que levam muito tempo. O que nós estamos propondo é que ele possa ser feito com periodicidade trimestral, porém, sem o estudo que é feito com a regularidade anual. Qual seja, a revisão simplificada não inclui estudos de fluxo de potência, tão somente o abatimento nos montantes das margens dos pareceres contratados, assinados e os custos que estão vigentes. Então, essa é a proposta do INES. Eu agradeço a atenção. muito obrigado. Doutor Luiz Eduardo, como nós invertemos aqui um pouco a pauta, normalmente, pelo rito, o senhor se manifesta depois da sustentação oral, há algo a pontuar a respeito da manifestação oral do doutor Marcelo Paes? Muito obrigado, doutor Sandoval. Apenas agradecer, sem comentários a fazer. Obrigado. Devolvo a palavra ao relator. bem, a apresentação, primeiro, quero agradecer aqui a todos, todas as áreas que se envolveram nessa discussão, especialmente a STD, mas também a SCE, e também a área de licitações, porque discutimos isso amplamente, inclusive com a área, a nossa área que cuida dos leilões de geração e transmissão na ANEL. Agradecer também aqui a minha equipe, que cuidou desse assunto, juntamente com as áreas técnicas, mas não só com as áreas técnicas, mas também com os agentes, e aqui faço uma referência especial ao Vitor, que está aqui presente também, e que se dedicou amplamente a esse tema, e tivemos inúmeras reuniões, não só internas, mas também com os agentes, eu acho que isso foi muito importante, muito positivo, muitas das contribuições foram aceitas, eu acho que mais de 50%, ou em torno de 50% das contribuições, se eu não estiver enganado, Rafael, foram aceitas ou parcialmente aceitas, então, acho que foi importante isso também, e fizemos, foi uma evolução importante, eu mesmo participei de inúmeras reuniões, inclusive com o ONS, com a presença do Marcelo Praes e da equipe dele no ONS, eu fiz isso pessoalmente, foi muito importante, Marcelo, porque também aperfeiçoamos aqui alguns pontos que já tínhamos encaminhado, como, por exemplo, a questão da atualização do mapa semanalmente, eu até entendo que isso realmente seria difícil de implantação, de operacionalizar isso agora, de imediato, mas também acho que é possível de avançar aí para que se chegue a isso, mas, de fato, entendi que não seria possível fazer isso nesse momento. eu quero justificar aqui, embora não seja obrigatório isso, e eu faço isso com bastante frequência, é de divulgar o voto com a devida antecedência, de fato, ele foi divulgado com antecedência, só que foi hoje de manhã, porque a gente não tinha muita condição de fazer isso antes, mas nem é necessário que se faça isso, eu faço isso porque entendo que é interessante para que quem vai fazer uma sustentação oral possa fazer isso já conhecendo o que está sendo encaminhado, mas não é uma necessidade, nenhuma obrigação, mas, ainda assim, porque esse voto nós acabamos concluindo e discutindo ainda alguns pontos durante o final de semana, então não foi possível fazer isso antes. Bom, eu acho que alguns pontos que foram colocados são bastante relevantes, eu entendo como procurador, eu acho que nós precisamos tirar os dois outros processos, eles estão relacionados, porque este interfere nos outros dois, mas não há nenhuma razão no meu entendimento, e que a discussão pode, inclusive, ser feita durante a deliberação desses dois outros processos, que são relativos à resolução normativa 875 e 876. Um ponto importante que foi muito discutido foi a questão da informação de acesso, então a informação de acesso que faz aqui a retirada da informação, isso é algo que eu, eu particularmente fico bastante satisfeito com isso, porque nós tivemos ao longo, eu tive ao longo do tempo, inclusive quando era superintendente, muita discussão em relação a esse ponto, que eu sempre achei que a informação de acesso poderia ser dispensada, e aqui a gente está avançando, na minha visão, avançando bastante com a retirada da informação de acesso, e isso vai, certamente, que vai contribuir para uma simplificação e uma modernização, eu acho que é a palavra até mais adequada, modernização da regulação. Então, o Rafael, ele fez todas as observações que, na minha visão, foram muito bem detalhadas, e aí parabenizo aqui o Rafael pela forma didática, como falou, inclusive fazendo referência até aquilo que veio na sustentação oral, isso já estava discutido, então ele aproveitou para fazer o que eu faria, ele já fez isso, falando que a questão da associação não interfere, e aí está aqui a Abragel presente, então eu afirmo que essa questão não, ela foi tratada neste voto, e nos outros dois, então não haverá nenhum prejuízo para a associação. a emissão do parecer de acesso, nós entendemos que seria bastante razoável, e acho que houve uma convergência em relação a isso, que é a questão da apresentação de uma garantia, mas também que é muito importante que tenha uma garantia, porque é como se estivesse sendo reservada para um determinado agente, um espaço na rede, e isso é importante que a reserva desse espaço tenha associado a ele uma garantia de que ele realmente tem interesse, vai empreender e vai acessar aquele ponto, então a garantia é bastante relevante. Eu também deixei de fazer referência aqui à SGM, que também participou amplamente dessa discussão, então está aqui presente não só o superintendente, mas também a equipe da SGM, com o superintendente adjunto Felipe, e outros da equipe técnica. Então, eu só quero fazer aqui uma leitura muito rápida em relação à questão da análise da solicitação de acesso, que está na sessão 2.2, que tem como denominação a análise das solicitações de acesso. Acho que isso aqui é importante, então vou fazer uma leitura bem breve, que é um... Na visão das áreas técnicas, há um entendimento que a análise das solicitações de acesso deve continuar a ser realizada em ordem cronológica de chegada dos pedidos. Então, aqui faço essa leitura até para primeiro concordar com o que Marcelo colocou, Marcelo Praes coloca, representando aqui o ONS. claro que eu sou muito favorável ao procedimento competitivo, muito favorável ao procedimento competitivo. Em relação à questão de lotes, nós procuramos tratar aqui também e, na minha visão, ainda que seja em ordem cronológica, a nossa orientação é de que não há necessidade de avaliação de todos os que estão na fila, vamos chamar assim de fila de acesso. Então, continuando aqui a leitura, houve contribuições defendendo que a análise em ordem cronológica das solicitações de acesso é a forma mais simples de gestão da fila de acesso, bem como a que garante maior transparência e isonomia. Então, essas foram contribuições que vieram nessa linha. a manutenção da ordem cronológica de análise não implica em apenas manter a lógica de acesso como ocorre hoje, visto que estão sendo propostas diversas medidas que contribuirão para maior comprometimento dos agentes interessados em acessar o sistema de transmissão, afastando empreendedores que não possuem real interesse na implantação de centrais geradoras, tanto do acesso ao sistema quanto a obtenção de outorga de geração. Assim, entendo que devemos preservar nesta oportunidade a análise em ordem cronológica das solicitações de acesso conforme avaliado pelas áreas técnicas. Contudo, recepcionamos contribuições defendendo que a análise em lotes pode ser uma forma de resolver as questões relacionadas aos pontos em que se tem escassez de margem no acesso ao sistema de transmissão, bem como contextos conjunturais relacionados ao acesso. Neste ponto, as áreas técnicas ponderaram a necessidade de maiores estudos para viabilizar a adoção de análise em lotes, incluindo a definição de critério de formação dos lotes e critérios de desempate. Foram citadas experiências recentes de outros países que têm efetuado ou estão implantando a análise em lotes como forma de gestão da fila de acesso. Ademais, a STD, a SGM e a SCE apontaram ser necessário cuidado e estudo e formulação de metodologia de análise em lotes considerando as particularidades físicas de planejamento de operação do sistema interligado nacional, bem como a definição de critérios não discriminatórios haja vista as particularidades das diferentes fontes de geração de energia que acessam o sistema. Entretanto, tive a oportunidade de debater desse assunto em diversas reuniões com a ONS, com a Empresa de Pesquisa Energética, a EPE, com o Ministério de Minas e Energia e em reunião técnica com os demais diretores e equipes técnicas da ANEL que me trazem a reflexão de que não tratamos aqui de um assunto trivial. Por exemplo, sobre a eventual realização do procedimento competitivo por margem, o decreto número 10.893 de 2021 trouxe uma previsão de diretrizes a serem publicadas pelo MME. O MME chegou a realizar consulta pública sobre o tema e vem demonstrando interesse em dar prosseguimento à implementação do PCM em caráter estrutural. Caso seja essa política pública adotada, poderão ser estabelecidos prazos, critérios e rito próprio para o mecanismo competitivo, o que não foi avaliado com maior profundidade na consulta pública número 52. Já o tema da análise por lotes também foi considerada como uma boa alternativa pelo ONS. Em síntese, essa alternativa poderia simplificar a operacionalização do processo de solicitação de acesso pelo operador, mas representaria uma mudança significativa para os acessantes. Não por outra razão, a maioria das contribuições do segmento de geração se manifestou pelo acolhimento da alternativa de análise das solicitações de acesso e continuar a ser realizada em ordem cronológica. com base nessas reflexões, entendo que devemos estudar com maior profundidade essas duas alternativas, leilão de imagem e análise em lotes. E para isso, proponho determinar que a STD apresente em até seis meses um estudo sobre essas alternativas e por meio deste estudo que será realizado, entendo que teremos a oportunidade de estressar o tema internamente, bem como em articulação com a EPE, ONS e o próprio MME. Então, essa é uma observação que eu preferi fazer essa leitura porque ela tem muito a ver especialmente com a sustentação oral promovida aqui pelo Marcelo Praes, representando o operador. Eu também vou fazer questão aqui de ler a sessão 2.3 relativa à emissão do parecer de acesso. Só também fazer aqui uma leitura breve sobre isso que tem a ver com a forma como estamos propondo aqui em relação ao tratamento da fila de acesso. Conforme a avaliação da STD, da SCE e da SGM, houve concordância na maioria das contribuições em relação à proposta para que haja a apresentação de uma garantia pela reserva antecipada da rede durante o período de vigência dos pareceres de acesso. Algumas contribuições relevantes sobre esse tema foram sugestões para diminuir o valor da garantia que foi originalmente proposto na consulta pública, apresentação da garantia antecipadamente na solicitação de acesso em valor de cobertura referente a toda a vigência do parecer, limitação da vigência do parecer de acesso a no máximo 90 dias sem possibilidade de revalidação, apresentação de garantia com vigência que inclua o período de análise da solicitação da solicitação de acesso da emissão e da vigência do parecer de acesso e possibilidade de devolução da garantia a critério do solicitante caso parecer apresente restrições para esse ponto. Aqui nós de alguma forma atendemos parte do que foi proposto nessas observações, nessas contribuições. aqui as áreas técnicas propuseram manter a garantia em valor compatível com a reserva do sistema de transmissão pelo período de validade do parecer de acesso que é de 90 dias podendo tal garantia ter sua vigência estendida caso o parecer de acesso seja revalidado no mesmo período. Já em relação ao momento de apresentação dessa garantia propuseram que esta seja apresentada juntamente com a solicitação de acesso ao ONS desse modo entendem que será dado o correto incentivo para que essas solicitações sejam realizadas apenas por empreendedores com real interesse em acessar o sistema racionalizando o uso de recursos do ONS na análise dessas solicitações. Por fim em relação a possibilidade de devolução da garantia apresentada para a solicitação dos pareceres de acesso as áreas técnicas propuseram que a garantia apresentada possa ser devolvida mediante manifestação do interessado em até 5 dias úteis a partir da disponibilização do parecer de acesso em sistema do operador. Desse modo ciente do conteúdo do parecer o empreendedor poderá decidir se deseja ou não prosseguir com seu acesso ao sistema de transmissão. Acompanhe o entendimento das áreas técnicas em relação a esses pontos. Contudo após a discussão do tema em reunião técnica interna entendo que devemos dar um tratamento adicional devolução das garantias que em minha visão é bastante simples de ser operacionalizado. Caso o parecer de acesso para o primeiro da fila seja negado ou possa ser emitido com restrições para o escoamento de toda a potência do empreendimento o agente poderá desistir do pedido de acesso e sua garantia do parecer devolvida ou aceitar conectar-se com as restrições sinalizadas pelo operador. Alternativamente seria facultado ao agente caso não aceite o acesso com essas limitações de escoamento manter o seu lugar na fila mediante a manutenção da garantia do parecer de acesso. Havendo margem no futuro ele poderá se conectar. Nessa hipótese o agente em segundo lugar na fila poderá receber o parecer de acesso valendo as mesmas condições consideradas para o agente em primeiro lugar ou seja repete-se todo o procedimento. Exemplificando para uma margem existente de 30 megawatts por exemplo com o primeiro da fila solicitando escoamento de 100 megawatts ele poderá simplesmente optar por desistir com devolução da garantia aceitar o parecer com a restrição de escoamento neste caso escoamento restrito a 30 megawatts ou não aceitar a conexão e preservar a posição na fila mediante a manutenção da garantia nesta hipótese o segundo colocado na fila poderá ser chamado então mantém-se o primeiro da fila com a manutenção da garantia e o segundo da fila é analisado para verificação da possibilidade de seu acesso caso tem hipoteticamente 30 megawatts poderá receber o parecer de acesso sem restrições caso seja maior do que 30 seguem as mesmas condições do primeiro colocado e assim sucessivamente por fim entendo que nos casos em que por meio do mapa de imagem já se conste a impossibilidade de acesso em determinado ponto do sistema ou com restrições o INS poderá eximir poderá se eximir de analisar a solicitação de acesso neste ponto neste caso o INS deverá incluir a informação de impossibilidade de acesso no próprio mapa de imagem ou dito de outra forma considerando ali qual é a margem realmente existente e isso colocado de forma clara no mapa bem eu acho que esse ponto foi eu quis ler esse ponto porque foram considerações que foram feitas em relação à questão da margem de uma forma melhor em relação à fila que está relacionada à questão da existência de imagem ou não e embora tenha sido tratado também de forma muito competente pelo Rafael mas eu quis fazer essa leitura para poder deixar mais claro o que estamos propondo em relação para finalizar em relação à questão da garantia de acesso de parecer de acesso eu estou propondo no voto que ele seja de três vezes o valor do EUSTI então essa é a proposta que está no voto relembrando aqui que nós já tínhamos no caso da CP15 diretor Fernando proposto 40 EUSTI então eu estou usando o mesmo critério tratando como três EUSTI é claro que nós poderíamos no caso da garantia diferente do caso de uma quando se dá o pagamento efetivamente do EUSTI a garantia poderia ser utilizada qualquer outro critério nós poderíamos utilizar por hipótese um critério diferente como base o EUSTI poderia usar como base de cálculo da garantia valor do investimento tem uma série de outros como é feito nos leilões que nós também temos o aporte de garantias então aqui eu preferi usar para ficar compatível com o que foi definido lá na CP15 o EUSTI e relembrando aqui que a questão que existe uma questão envolvida se é 100% se é o EUSTI cheio se é aquele que já tem desconto se é o valor do EUSTI é o com desconto e eu relembro aqui por isso não tratei dessa questão neste voto porque já existe uma CP aberta que é a CP20 se eu não estou enganado a CP20 trata exatamente da questão do desconto e lá deve ser tratado essa questão então eu preferi não colocar aqui no voto neste voto no caso da CP52 essa discussão e se colocar aqui será o EUSTI quando definido lá na CP20 então será o EUSTI cheio sem o desconto ou com o desconto ou com os descontos que vierem a ocorrer então essa é a fundamentação que coloquei no voto eu acho que eu não precisaria ler ou tratar de nenhum outro ponto foram aqueles que eu entendi mais importantes aqui todos eles são muito importantes mas aqueles que se destacaram inclusive nas sustentações eu preferi falar mas eu acho que todo o resto foi muito bem discutido durante as nossas discussões internas e com os agentes e eu vou passar a leitura do dispositivo portanto diante do exposto do que consta no processo 48.500.001280 2022-82 volto por aprovar as alterações do módulo 5 das regras dos serviços de transmissão e da resolução normativa número 905 de 2020 e das resoluções número 875 e 876 ambas de 2020 ou outras que vierem a sucedê-las com vistas a incorporar os aprimoramentos desta consulta pública determinar a ONS que no prazo de até 90 dias a partir da publicação do novo normativo encaminha a ANEL as alterações dos procedimentos de rede necessárias para atendimento aos aprimoramentos propostos determinar a ONS que passe a exigir apresentação de garantia financeira para solicitação de acesso aplicando de modo imediato disposto nos normativos a serem aprovados utilizando provisoriamente os instrumentos de garantia exigidos para a celebração do custe até que os ajustes necessários dos procedimentos de rede sejam realizados no prazo disposto no parágrafo anterior e aprovados pela ANEL determinar a superintendência de regulação do serviço de transmissão e distribuição de energia elétrica STD que apresente em até seis meses um estudo acerca das alternativas de leilão de imagem e de análise por lotes de que trata a sessão da análise das solicitações de acesso é o voto submita a proposta de voto do diretor Evo para a discussão bem na minha parte acho que está bem extensa a análise bastante fundamentada parabéns para as equipes acho que a gente evoluiu bastante em trazer mais robustez ao processo menos insegurança mas me preocupou bem essa questão e aí do que eu entendi das sustentações orais dos agentes não terem tido acesso não é nem ao voto mas eu acho que é a nota técnica em si com a análise das contribuições e entendi da apresentação a questão das associações que pelo que eu entendi está endereçada mas eu sempre fico um pouco com dúvida se a gente deixa de ver alguma coisa e por que eu falo isso porque você mencionou a gente tinha conversado mais cedo sobre a CP20 mas no fundo a gente está falando de vários processos que estão muito interligados que era a CP15 é essa a CP20 e as outras duas que você mencionou então eu fico sempre com essa preocupação do quanto que eventualmente a gente está deixando de enxergar alguma coisa que nesses processos possam criar algum tipo de inconsistência algum tipo de sombreamento então é mais essa uma preocupação mesmo que eu teria eu acho que justamente se acho que a sociedade tivesse tido tempo de analisar com mais calma todas essas alterações que a gente está propondo com base no relatório técnico das análises das contribuições eu acho que facilitava esse entendimento até para a gente poder saber nas sustentações orais se tem alguma coisa que a gente não está enxergando sempre essa é a minha preocupação então essa é a minha ponderação eu vou na mesma linha da doutora Agnes entendo eu que a nota técnica ser publicada de última hora prejudica muito a análise das partes no sentido de o voto eu nem digo porque o voto pode inclusive ser modificado com a contribuição da nossa tentação oral aqui que venha modificar o voto eu acho que o voto não entra no caso mas a análise da nota técnica que seria ter um prazo mais importante maior para a análise uma outra coisa doutor Sinalval eu gostaria de falar é assim a gente precisa estudar uma maneira de consolidar temas aqui na agência no meu ver é muito complexo a gente fazer uma análise de temas correlacionados agora nós temos quatro consultas abertas quatro temas que tem interligação a gente precisa ver uma maneira de agregar apesar de estão todos com o doutor Elvio a sorte conspirou mas poderia estar com relatores diferentes com visões diferentes com times diferentes que podem comprometer eu acho que é uma visão que a gente precisa ter uma análise de como consolidar esses temas outro ponto eu gostaria de ver o item quatro quando você determina a superintendência de regulação de serviços de transmissão STTD apresente em seis meses um estudo de alternativa do leilão de imagem para a análise de lote na minha visão não seria uma questão entrando em competência do ministério que tem uma consulta pública que ainda não foi fechada sobre o leilão de imagem a gente fazer um estudo e o ministério publicar uma portaria no sentido do leilão de imagem não inviabilizaria nosso estudo é um questionamento que eu queria colocar deixa eu só fazer uma observação acho que o Ricardo foi muito feliz no comentário na discussão do planejamento estratégico nosso na realidade nós já tínhamos discutido isso antes no planejamento estratégico essa discussão também sobreveio porque nós estamos caminhando no sentido de alguns eixos principais de atuação então eu acho que faria todo sentido que por exemplo alguns eixos centrais eles não fossem e aí eles são compostos por diversos processos que estão dentro abarcados por aquele eixo central acho que era uma ideia muito boa que nós fizéssemos eventualmente que aquele tema considerado estratégico fosse tratado por exemplo por um diretor claro por meio de um sorteio sorteio público então você identificaria que processos teriam cobertura daquele grande guarda-chuva e eles sorteariam para aquele diretor porque aí ele teria condições de fazer uma análise muito maior de todos os seus impactos e buscar uma solução que busque o ótimo global e sem ter aí a dificuldade de um outro processo que está com outro diretor que naturalmente poderá e é natural ter uma visão diferente e aí poderia atrapalhar o ótimo global eu acho que é uma boa oportunidade para que a gente sente junto e com muita muita maturidade a gente escolha esses eixos é o que está acontecendo atualmente no nosso na discussão do nosso planejamento estratégico barra agenda regulatória e a gente possa caminhar nesse sentido eu acho que é uma é uma solução muito feliz então só me permite porque eu acho que eu não poderia deixar de agradecer o comentário feliz do diretor Ricardo eu sei que o diretor Fernando tem também algumas observações mas eu deixa eu passar esses pontos que foram levantados pela diretora Agnes e pelo diretor Ricardo bom primeiro como nós vimos aqui nas sustentações embora a nota técnica tenha sido divulgada hoje praticamente hoje alguém fez uma referência aqui que as duas horas da manhã entrou no sistema as duas horas da manhã o pessoal estava trabalhando na nota técnica então não estava disponibilizada mas como nós pudemos ver das sustentações isso não não prejudicou em absolutamente nada e muitas das coisas e muitas das coisas que estão na fundamentação do voto foram atender algumas das expectativas que vinham dos próprios agentes então eu até faço referência aqui que Marcelo por exemplo sugeriu que o mapa fosse atualizado trimestralmente nós estamos propondo que seja quadrimestralmente mais do que atendendo a essa solicitação ou essa contribuição do INS em relação ao eu concordo com o diretor Ricardo que nesses casos eu sorteio e deveria ser por conexão com o primeiro que é sorteado nesse caso nessa situação o acaso fez esse trabalho porque casualmente eu recebi todos os quatro processos mas é claro que isso não não invalida que a gente nas próximas vezes a gente consiga identificar e aí é um trabalho também para a SGE identificar que os processos que realmente são conectados até para evitar que haja tratamentos diferentes dependendo da visão de cada relator isso raramente acontece até porque nós fazemos reuniões técnicas nós ficamos muito atentos àquilo que já foi deliberado então dificilmente isso vai acontecer mas de qualquer forma acho que é muito prudente essa observação do diretor Ricardo e nem preciso pedir auditoria no sistema de sorteio porque todos foram sorteados para mim então foi meramente por acaso em relação diretor Ricardo ao item quatro do dispositivo eu penso assim eu tinha um pensamento parecido com esse em relação a competência da ANEL para promover o leilão de margem mas depois à medida que nós discutimos nós fomos avaliando e discutindo com os agentes discutindo com a ANS discutindo aqui internamente com os diretores com as áreas técnicas eu tenho para mim que eu comecei a formar uma opinião de que nós podemos inclusive realizar o leilão de margem mas é uma discussão que nós precisamos avançar até porque somos os gestores vamos dizer assim da rede então poderíamos sim fazer o leilão de margem mas isso não impede que a ANEL faça ainda que nós chegássemos à conclusão de que a competência é do poder concedente isso não afasta a possibilidade de nós fazermos estudos para subsidiar inclusive a ação do próprio poder concedente e aqui aí já é uma recomendação para a área técnica que isso seja feito quando realizados esses estudos que sejam feitos matar já contatos com o próprio ministério uma vez que há uma consulta pública ainda sem conclusão no caso do ministério então ela pode servir como subsídio caso entendamos que não é competência da ANEL embora eu hoje tenho eu tendo a entender que seria sim uma competência que a ANEL poderia utilizar só contribuir eu tenho a concordar com o senhor no sentido de que a ANEL possa encaminhamento de imagem e da análise por lote é que são dois movimentos diferentes sim mas e aí a minha preocupação é que existe existe uma portaria existe um estudo para a publicação da portaria que a gente ainda não sabe como vem a diretriz que o ministério vai seguir a gente antecipar aqui um ou outro sem saber se essa é a diretriz a ser seguida pelo ministério não sei se tem aplicabilidade prática eu entendo que não prejudica essa relação que temos com o ministério uma relação sempre de alto nível com o ministério inclusive fizemos reunião antes da semana duas semanas atrás ou dez dias atrás fizemos reunião com o próprio secretário de planejamento para discutir inclusive esse ponto então não vejo que há qualquer problema de interferência naquilo que está sendo feito pelo ministério e relembrando que quando do lançamento da da do eu acho que é uma portaria do ministério abrindo a consulta pública antes disso acontecer o ministério nos procurou para que avaliássemos junto com ele quais eram aquilo que estava sendo seria proposto lá na abertura da consulta pública então essa relação ela é muito próxima eu acho que isso aqui não interfere pode inclusive servir como subsídios para o que o ministério pretende fazer a análise por lotes eu acho que até não haveria nem necessidade de discussão com o ministério a análise por lotes é substituir aquilo que estão propondo como fila perdão a fila em ordem cronológica para a fila também mas analisada como lotes como foi muito bem explicado pelo Marcelo Praes na sua sustentação então eram esses os pontos que eu gostaria e tenho certeza que o diretor Fernando também quer fazer alguma observação obrigado diretor Elvio primeiro elogiar o voto acredito que conseguem direção uma série de preocupações que nós tínhamos desde a abertura da consulta pública e também da segunda fase e destacando aqui a concordância de todos em relação ao fim do informe de acesso e essa previsão quadrimestral a respeito das informações de acesso acredito que vai na linha de dar mais transparência mais publicidade fazer com que o agente tenha mais condições para tomar suas decisões de caráter empresarial e aí eu entro aqui no ponto que foi até destacado tanto na sua fala como no voto da reunião que nós fizemos uma reunião técnica em relação à fila de acesso e essa fila de acesso nós estamos aqui mantendo a ordem cronológica mas com uma possibilidade do agente ele fazer a opção a depender da resposta que ele tiver do operador eu penso que isso aí é alguma coisa que faz com que seja um pouco mais simples a atividade do operador e também a tomada de decisão do agente então já destacar de logo que é minha concordância porque foi um ponto que nós tivemos a oportunidade de em reunião tratar eu vejo que está consolidado no voto e eu gostaria de fazer uma pergunta antes de um questionamento em relação também ao ponto 4 que foi levantado pelo diretor Ricardo que é em relação ao prazo de prorrogação dos 12 meses vai ter a possibilidade dos 36 meses e eventualmente uma prorrogação por 12 meses com um pagamento da reserva da margem não ficou claro para mim qual que seria o valor qual que seria o quântum qual que é a grandeza o que está envolvido nisso para poder fazer com que o agente durante esses 12 meses ele pague por essa reserva essa era uma dúvida que eu tinha e antes desse inciso 4 eu penso até na linha que foi levantada pela diretora Agnes diretor Sandoval e diretor Ricardo é óbvio que o que nós estamos tratando aqui não diz respeito ao que é objeto da consulta pública 20 mas tem uma interação um acaba que de algum modo tem uma interface no outro e observei que o prazo de vigência foi colocado para 1º de março de 24 aprovando essa consulta pública agora então eu não sei como que está em sede de instrução técnica eu não sei como é que está a análise das superintendências das contribuições que foram aportadas na consulta pública 20 mas eu pediria aqui para que as áreas técnicas fizessem o melhor dos esforços no sentido de nós podermos o mais breve possível trazer esse tema eu sei que tem o tempo do relator mas trazer esse tema a deliberação para que não tivesse um descompasso entre o que pode ser a entrada de vigência em 1º de março e não termos ainda endereçado questões que tem relação uma com a outra então isso que eu gostaria de levantar mas em relação a item 4 eu não penso que ali nós temos uma atribuição uma competência expressa e unicamente do Ministério de Minas e Energia ainda que poder concedente e eu imagino que agora até na linha do que foi dito pelo diretor Elvio é um momento realmente de fazer um estudo nós estamos querendo que eles façam uma análise façam uma investigação e verifiquem a adequação ou não do que seria um PCM do que seria uma análise em lote e eu penso que aí para nós termos robustez seja para fazer um PCM próprio para fazer um leilão de margem próprio uma análise da procuradoria para verificar se essa impressão que eu tenho que é defendida pelo diretor relator traria a competência para a agência ou não penso que é uma questão preliminar mas ao mesmo tempo até aproveitando que foi colocado na sustentação oral do diretor Marcelo Praes é trazido alguns modelos ao longo ao redor do mundo no sentido de que faria sentido não seguirmos mais unicamente o modelo cronológico porque estaria ultrapassado e aí nessa análise nesse estudo eu pediria também que a nossa superintendência ou as nossas superintendências fizessem uma análise para não ter qualquer tipo de importação à crítica daquilo que é feito em outros países porque estamos ali vendo PJM o modelo australiano em que tem RTO TSO são situações que são distintas do que nós temos hoje em termos de operação de ativos de transmissão então eu acredito que é possível fazer com que tenha esse estudo eu penso que é oportuno e nesse estudo eu acredito que valeria a pena ter toda uma manifestação jurídica de fundo para nós vermos justamente se é o caso de nós termos um procedimento de margem regrado pela agência e implementado pela agência e ao mesmo tempo análise técnica que ela fosse além de simplesmente verificar o que é feito lá fora e tentar trazer aqui para dentro mas verificar eventualmente a compatibilidade eram essas as minhas considerações e a minha dúvida é unicamente em relação àqueles 12 meses e o pagamento pela reserva um ponto importante eu como eu tentei dizer aqui não sei se era o suficiente em relação ao montante que é uma preocupação uma preocupação uma preocupação importante também claro que nós lembramos aqui que quando nós definimos na CP 1540 eustes por exemplo houve uma dúvida levantada posteriormente em relação se o eustes é o eustes sem o desconto ou o eustes com o desconto para aqueles que tem direito ao desconto neste caso ele me parece essencialmente diferente ou talvez sutilmente diferente porque quando nós falamos de garantia há uma discricionariedade da agência em relação ao valor da garantia nós poderíamos ter colocado aqui como eu tentei dizer antes que o valor da garantia seria por hipótese 1% 0,1% do valor do investimento só que aí a gente teria uma não seria exatamente padronizado porque os valores os investimentos são diferenciados então eu preferi poderíamos por hipótese colocar aqui que a garantia seria 100% do eustes independentemente de se há o direito do desconto ou não porque seria discricionário talvez até facilitássemos um pouco nesta discussão aqui já fazer referência a um valor cheio do eustes mas eu preferi como nós tivemos da mesma forma que foi discutido no caso da CP15 aqui eu preferi deixar simplesmente eustes e quando definido lá na CP20 a forma de tratamento do desconto aí nós remeteríamos para esta condição que poderia eventualmente aqueles que já tem e há casos de outorgados que já tem o desconto definido na própria outorga por exemplo 50% do eustes eles teriam que aportar três vezes o valor do eustes que ele tem que pagar que ele tem que recolher eu preferi deixar assim do que generalizar todos pagam 100% que poderia levar a uma discussão posterior de se é o valor cheio o valor com desconto então eu preferi deixar genericamente com o eustes e lá na CP20 a gente discute traz remete ou procura refletir aqui qual é o montante então é mais ou menos isso que eu entendi como mais razoável claro que sujeito aqui as percepções dos demais diretores da diretora Agnes mas foi mais ou menos isso eu concordo com a questão que o diretor Fernando traz em relação ao que está sendo remetido aqui como uma determinação para a área técnica que no caso a STD mas claro que vai ser discutido em conjunto com a SGM em conjunto com a própria área de leilões com a SCE que é em relação aos estudos que deveriam ser realizados claro que ao fazer isso há necessidade também de olhar a experiência internacional como foi trazido aqui pelo próprio Marcelo Praes então essa é a ideia o que eu também entendo muito pertinente essa observação de que aqui esta entra em vigência em março do ano que vem então eu vou aqui eu já vou dizer para a área técnica que eu vou trazer para deliberação a CP20 antes de março de 2024 2024 então fica aqui essa observação para as áreas técnicas aí eu estou vendo que todos estão rindo agora depois vão ter a reação tradicional de ir na minha sala reclamar mas podem rir à vontade que antes de março eu vou colocar em deliberação eu acho que a dúvida do diretor Fernando talvez seja até minha também no que se refere porque nós já temos que essa garantia são três EUSTIs não é isso? é isso né? são três EUSTIs por 36 meses mas aí o que seria os 12 meses adicional? ele seria por exemplo por hipótese mais um EUSTI porque considerando que é um EUSTI por ano eu acho que talvez seja essa dúvida que ficou aqui comigo também é isso não eu não tive essa dúvida porque eu para mim são os três EUSTIs permanentemente ele continua se ele prorroga por 12 meses ele vai manter os três EUSTIs é porque eu não sei se foi na apresentação ou no voto após os 36 meses tem o prazo de 12 meses que poderia pagar um encargo para ocupar aquela margem de reserva de margem e não corresponderia a um EUSTI efetivamente seria uma fração então a minha dúvida foi qual que seria a fração seria um 12 avos e ao final soma um EUSTI essa que foi a minha dúvida eu também fiquei com essa foi exatamente nessa perspectiva talvez eu tenha entendido olha nós discutimos isso amplamente durante várias semanas mas talvez eu tenha entendido errado é que para mim aí eu vou pedir aqui o auxílio do Rafael mas o meu entendimento é de que seria mantido o EUSTI os três EUSTIs vamos lá então nós temos aí duas garantias nesse processo e temos o encargo de postergação que a gente chama então a primeira garantia a primeira garantia é a garantia da solicitação de acesso esse é um valor equivalente a três EUSTIs depois ele vai celebrar o custe ao celebrar o custe é aquela garantia de 40 EUSTIs no mesmo modo que foi colocado na 1065 então essa garantia permanece permanece vigente até que o agente entre em operação comercial então essas são as garantias e aí temos o encargo de postergação que é esse que passou 36 meses o agente fala ainda não consegui vou postergar ao postergar a gente está propondo que seja feita uma escadinha então no primeiro meio de postergação é um 12 avos do EUSTI e assim vai subindo então no limite os 12 meses seriam um EUSTI chegar a um EUSTI exatamente desculpa Rafael uma escadinha linear um 12 avos um 12 avos exatamente linear não, não peraí agora que me deu me deu a dúvida é uma rampa na verdade não, na verdade não é uma rampa é uma linha é reta é porque se for uma escadinha ele vai terminar o ano pagando um EUSTI não, não um no mês é no último mês ele vai pagar um EUSTI então não é isso que você está entendendo é um 12 avos não, não peraí, calma gente no segundo mês ele vai pagar dois 12 avos isso no terceiro três 12 avos quatro até chegar a 12 por exemplo se ele quiser postergar o custe dele então isso no ano não vai dar um EUSTI vai dar mais no último mês dos 12 meses ele paga um EUSTI entendi mas só para deixar claro aqui porque na minha visão ficou confuso o EUSTI é mensal só lembrando ele não é anual eu sei mas no final desse período de 12 meses ele vai pagar em torno de quatro EUSTI isso e aí eu vou pedir desculpa porque realmente eu não tinha atentado para esse fato é que para mim manteria o mesmo valor os três EUSTI lá que é uma garantia aquilo é garantia aquilo não é encargo pelo que eu entendi o encargo agora ficou mais claro é que ele vai pagar um 12 avos dois 12 avos três 12 avos e no final vai somar tem que fazer uma conta de quantos 12 avos em princípio 12 12 avos não não é chamado de um isso deixa eu até fazer uma conta pode falar vai lá não é é não mas bem estamos aí na fase de esclarecimento desse ponto é possível que a gente retome ele mas eu queria permitir aqui também de fazer aqui algumas observações na proposta de voto primeira delas é de fato parabenizar toda a equipe as equipes envolvidas nessa discussão o diretor relator que teve aí o trabalho de fazer aí a compilação de tudo isso dizer que a essa proposta que nós chegamos aqui ela é uma processa uma proposta consensuada nós o Elvio trouxe essa discussão em reunião técnica eu tive dúvidas também conversei com a equipe técnica então eu acho que a gente chega em uma proposta interessante sobre a perspectiva de evolução regulatória de um tema que ele era ele era simples aqui no nosso dia a dia nós não tínhamos problemas com relação ao acesso até mesmo porque era muito bem definido o local as regras muito estáticas muito bem defendidas mas a realidade impôs uma mudança nessa perspectiva e aí quando eu rememoro as discussões com relação ao PCM ela veio também no momento em que a ANEL estava em um ponto de inflexão ou seja nós temos nossas regras procedimentos de rede e a gente não via com bons olhos mudar aquele status quo que era a forma de discutir o acesso e tudo mais que foi nesse ambiente que surgiu o PCM mas de fato olhando com muita maturidade o tema eu entendo e aí me permita discordar um pouco aqui do diretor Ricardo e me alinhar com a visão do Elvio e do Fernando no sentido de dizer que de fato o Ministério iniciou essas discussões com relação ao acesso à rede mas eu acho que com muita maturidade fruto desse estudo que nós vamos encaminhar nós podemos ao fim concluir que o acesso à rede é uma competência exclusiva da agência só nesse ponto eu acho que eu não me fiz entender eu não disse que eu entendo que é a competência eu acho que pode ser na prática uma efetivamente e aí trabalhos concorrentes é isso e a gente caminhar por isso que eu acho que é importante que o Elvio falou a gente está alinhado com o Ministério que a gente pode caminhar perder tempo hora homem estudar uma situação de um caminho e no final o Ministério entender que o caminho é outro então na prática haver um desperdício de mão de obra essa era a minha preocupação em questão disso tudo mas o Elvio desclareceu que a gente está alinhado com o Ministério eu não tenho dúvida sobre a competência da gente fazer estudo da gente subsidiar o Ministério porque eu acho que me fiz mal entender só voltando a questão do número é 6,5 EUSH fazendo advogado fazendo conta se tiver alguém diferente me desmentir mas é por aí não mas é feito eu acho que o diretor Ricardo está correto aí nesse esclarecimento eu não tenho dúvida que a gente entende assim também converge eu acho que nessa ideia de conversar e alinhar com o Ministério e acho que se me permitam também no início do ano a Secretaria de Planejamento preocupada com a questão da quantidade de acessos que estavam sendo e um eventual estrangulamento da rede nos procurou perguntando olha precisamos achar uma solução para isso qual que seria a melhor solução fazer o PCM e aí foi daí que sobreveio a instrução que redundou na resolução 1065 ou seja nós aqui conseguimos achar um espaço na rede em torno de 14 giga estamos definindo os critérios de acesso que é o que nós estamos discutindo então eu acho que a gente conseguiu uma vamos dizer assim um tempo para que a gente possa agora com muita tranquilidade escolher o melhor a melhor solução se é por lote se é PCM se é fila uma fila inteligente como ela está sendo proposta aqui pelo diretor Elvio e eu acho que eu concluiria dizendo que a questão de realizar o PCM ou um leilão de acesso ela tem discussões como o diretor Fernando falou de cunho aqui jurídico para discutir eventualmente a competência a gente teria que passar também na minha perspectiva uma avaliação até do ponto de vista concorrencial porque nós vamos eventualmente fazer um processo competitivo e quem acessar essas margens poderá de alguma forma influenciar a formação de preço no ambiente livre o que não é uma situação completamente desejável então eu acho que nós temos espaço aí para fazer uma boa discussão no tema e com relação aos esforços que serão feitos para antecipar ou minimamente compatibilizar a deliberação a vigência dessa norma atual com a norma que está em discussão na CP20 eu acho também que é muito positivo eu acho que nós convergiremos para uma boa regulação no que se refere ao tema é isso os meus comentários diretores tem algo mais a complementar eu só queria comentar desculpa de verdade diretor Elver essa determinação 4 foi uma das que eu mais gostei porque no fundo a gente vem discutindo isso desde a CP15 então assim a gente fez os aprimoramentos que estavam dentro de tudo que foi discutido mas esses eu acho que requerem maiores amadurecimentos e na mesma linha sempre de forma muito contributiva com o ministério naquilo que for da competência do ministério daquilo que for nossa a gente faz aqui eu também não vejo nenhum problema então assim é só isso que eu queria reiterar eu quero fazer aqui essa observação é claro que eu não vou aqui entrar nessa discussão com o diretor advogado Ricardo a gente poderia ter aqui várias formas de interpretar mas eu acho que a melhor interpretação é o somatório de um 12 avos ao longo de 12 meses então o primeiro mês é um 12 avos depois e assim sucessivamente quando chegar no final ele tem 12 12 avos que correspondeu a um euste mas eu confesso que essa foi uma discussão que passou para mim porque eu estava sempre na minha cabeça estava os três eustes então eu fiquei com isso gravado a outra observação assim que é só para finalizar o comentário eu acho que nós temos é claro que um respeito absoluto ali na competência e na forma como o INS trabalha é claro que aqui nós estamos de alguma forma pelo menos foi essa a intenção de até facilitar um pouco porque quando a gente coloca essa fila inteligente como disse o diretor Sandoval o INS não precisaria olhar todos os que estão na fila de imediato olha o primeiro se o primeiro entrou acabou a margem se sobrou mais vai olhar o segundo e assim sucessivamente não precisaria olhar todos e a ideia de colocar já no mapa de margem essas informações de qual é a margem aliás já existe que vai sendo atualizada obviamente que é essa questão da atualização trimestral como sugeriu Marcelo ou quadrimestral como nós estamos sugerindo e mudando nós estávamos falando de uma semana então uma semana realmente depois chegamos à conclusão de que é inviável ou é infactivo pelo menos nesse momento então acho que está bem atendido eu facilito um pouco a vida do INS a necessidade de recursos humanos principalmente para trabalhar essa questão e uma outra observação que depois a minha a área técnica aqui da NEO me informou que a nota técnica relativa a 876 não sei se é 875 também mas é 876 acho que é 875 também foi disponibilizada na sexta-feira é isso para o público no processo então essa é uma observação que também suaviza um pouco aquelas observações que foram feitas claro que tudo bem a gente poderia discutir como foi na sexta-feira se 3 dias ou 4 dias seria o suficiente mas como tinha uma pessoa acordada até as 2 horas da manhã como foi dito aqui numa sustentação acredito que não foi tempo insuficiente bem exaurida a etapa de discussão submeto a proposta de voto para votação eu voto com o relator eu também voto com o relator eu também acompanho o voto do relator eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu aprovar as alterações do módulo 5 das regras dos serviços de transmissão da resolução normativa 905 de 2020 e das resoluções normativas 875 e 876 ambos de 2020 ou outras que vierem a sucedê-las com vistas a incorporar os aprimoramentos desta consulta pública determina a ONS que no prazo de até 90 dias a partir da publicação do ato normativo encamine a ANEL as alterações nos procedimentos de rede necessárias para o atendimento dos aprimoramentos propostos também deliberou a diretoria no sentido de também determinar a ONS que passe a exigir a apresentação de garantia financeira para a solicitação do acesso aplicando de modo imediato disposto nos normativos a serem aprovados utilizando provisoriamente os instrumentos de garantia exigidas para a celebração do custe até que os ajustes necessários nos procedimentos de rede sejam realizados no prazo disposto no parágrafo anterior e aprovados pela ANEL e por fim determinar a superintendência de regulação dos serviços de transmissão e distribuição de energia elétrica STD que apresente em até seis meses estudo acerca das alternativas para a realização de leilão de margem e de análise por lotes de que trata a sessão da análise das solicitações de acesso antes de apregoar o próximo o próximo item eu aqui informo que eu vou ter que me ausentar que terei que acompanhar o ministro de estado na em uma audiência pública na câmara dos deputados na comissão de minas e energia sendo assim eu passo aqui a presidência da reunião para o diretor geral substituto doutor Helvio Neves Guerra próximo item senhor secretário eu estou informando aqui para o secretário Dana que eu estou propondo aqui uma inversão se todos concordarem inversão aqui na sequência está o 5 7 e o 4 eu estou sugerindo aqui que a gente faça o 4 e depois o 5 7 se não tiver nenhuma restrição ok então vamos fazer dessa forma perfeito então o próximo item de deliberação será o de número 4 processo 48500 5677 2022 43 proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da resolução normativa que trata comercialização varejista sob a ótica da abertura de mercado flexibilização dos requisitos de migração para o ambiente de contratação livre e da viabilidade de agregação de dados de medição diretor relator Ricardo Lavorato Chile e há um pedido de sustentação oral para este item em 1º de março de 2021 foi sacionada a lei número 14.120 que altera a lei 9.991 de 24 de julho de 2020 a lei 5.655 de 22 de 20 de maio de 1971 e a lei 9749427 de 26 de dezembro de 1996 a lei 10.438 de 26 de abril de 2002 a lei 10.848 de 15 de março de 2004 a lei 12.111 de 9 de dezembro de 2009 a lei 12.783 de 11 de janeiro de 11 de janeiro de 2013 a lei 13.203 de 8 de dezembro de 2015 e o decreto lei número 1383 de 26 de dezembro de 1974 transfere para a União as ações de titularidade da Comissão Nacional de Energia Nuclear representativa a capital social da indústria nuclear acho que é mais assim deixa eu só ver ah tá no quebrar equipamentos pesados e da outras providências em 27 de dezembro de 2022 foi editada a portaria número 50 GM MME que define limite de carga para a contratação de energia elétrica para por parte de consumidores de que trata o parágrafo terceiro do artigo 15 da lei 9074 de 7 de julho de 95 em 3 de outubro de 2022 o processo foi distribuído na minha relatoria e na 29ª sessão de sorteio público ordinário de 2022 em 6 de dezembro de 2022 foi editada a portaria ANEL 6793 que aprova a agenda regulatória da ANEL para o BN 2023 e 2024 incluindo a atividade CIM 2021 traço 20 sob a coordenação da antiga superintendência de estudo de mercado SRM visando aprimorar a resolução normativa do que trata do que trata a comercialização varejista sob a ótica de abertura de mercado e da viabilidade e agregação de dados de medição como prioritária para o tema estratégia da abertura de mercado em 13 de fevereiro de 2023 por meio do memorando 14 de 2023 a SRM questionou a Procuradoria Federal Junta ANEL a respeito dos efeitos da portaria normativa MMS 50 2022 em 13 de março de 2023 em resposta ao memorando 14 a Procuradoria da ANEL encaminhou a Procuradoria da Procuradoria Federal na ANEL encaminhou a SRM a nota nº 14 de 2023 e o despacho nº 282 de 2023 em 19 de abril de 2023 a ANEL editou a resolução normativa nº 1061 de 19 de abril de 2023 que altera o regime interno aprovado pela portaria 349 de 28 de novembro de 1997 tendo sido criada a Superintendência de Regulação de Serviços de Geração de Mercado de Energia Elétrica SGM que desde então desenvolve a matéria a hora assuntada é o que basta relatar a sustentação oral será apresentada pelo senhor Alexandre Pedrosa Monteiro Lopes representante da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia a Abracel o senhor dispõe de até 10 minutos obrigado pela oportunidade bom dia a todos diretora Agnes demais diretores diretor relator demais presentes da mesa inicialmente eu gostaria de parabenizar a Anel pela abertura dessa consulta pública é um tema fundamental para o mercado a gente avançar na regulamentação do varejista dado essa abertura do mercado que a portaria 50 proporciona a partir do ano que vem a própria Anel destaca o volume de migrações já em curso são mais de 5 mil unidades consumidoras já em curso de migração para o ano que vem ao todo são mais de 180 mil unidades consumidoras no grupo A que podem ser abarcadas pela portaria 50 esse é um tema prioritário para a Abracel também faz parte do nosso planejamento estratégico a gente vai contribuir ativamente na consulta pública e eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de simplificar o processo aqui de migração para o mercado livre no âmbito dessa consulta pública especificamente aí embaixo do comercializador varejista a proposta que foi apresentada ela traz grandes avanços para o mercado já a questão da agregação dos dados de medição o desligamento por inadimplência mas eu entendo que tem um ponto que é crucial ser inserido no rol de discussão dessa consulta pública que é a simplificação dos requisitos de medição ou sendo mais específico a ausência de requisitos adicionais de medição na migração para o mercado livre hoje o consumidor quando vai para o mercado livre hoje ele ainda entra num processo de adequação do sistema de medição que é um processo caro a gente já viu orçamentos aí de 40 de 50 de 100 200 300 mil reais para fazer uma adequação no painel de medição embora a norma já não exija mais medidor de retaguarda e equipamentos adicionais mas mesmo assim existe ainda esse processo de adequação do sistema de medição que ele é um processo oneroso para o consumidor principalmente quando a gente está falando ainda do grupo A grandes consumidores mas de um porte menor contas aí de 8, 10 mil reais por mês que poderão acessar o mercado livre o adequação o sistema de medição ele é uma competência da distribuidora de acordo com o seu padrão técnico mas ele não deveria diferenciar em função do ambiente de contratação em que esse consumidor adquire energia o consumidor cativo quando ele migra para o mercado livre ele já tem lá há anos instalado o seu sistema de medição a distribuidora já fatura esse consumidor em termos de energia em termos de demanda o que precisa ser regulamentado é a forma de envio desses dados para a CCE para que ela possa fazer a contabilização de forma agregada como está sendo proposto e também o envio disso para o varejista para que ele possa fazer o faturamento de forma individualizada desses consumidores a própria regra existente hoje de modelagem na CCE a regra dos consumidores que estão embaixo do comercializador varejista ela prevê que esses consumidores tenham o sistema de medição modelado dentro da CCE e isso muitas vezes encarece também o processo então a gente enxerga essa consulta pública como uma oportunidade da gente avançar nessa discussão e simplificar ou eliminar essas exigências adicionais de medição de adequação do sistema de medição para a migração do consumidor no mercado livre no mais parabenizar a ANEL a área técnica a SGM a própria CCE que trabalhou muito nessa questão também da agregação de medição acho que a gente tem uma grande oportunidade contem conosco para contribuir nesse processo obrigado procurador-geral Luiz Eduardo senhores diretores senhora diretora muito obrigado Alexandre pela sustentação oral em resposta a consulta formulada pela então SRM a procuradoria se manifestou por meio da nota número 14 2023 e concluiu que conjunto de consumidores reunidos por comunhão de interesse de fato ou de direito não pode comprar energia elétrica na forma da portaria número 50 do MME Obrigado procurador agradecer Alexandre e para trazer mais esclarecimento sobre o tema e ilustrar de forma mais didática eu solicitei a apresentação da área técnica que será realizada pelo gerente Otávio Bom dia a todos trata-se da proposta de abertura de consulta pública para tratar da comercialização varejista dos ajustes das regulamentações afetas ao tema principalmente motivado pela lei 14.120 e pela portaria 50 de 22 do Ministério de Minas e Energia Bom identificamos as seguintes normas que possuem relação com o assunto hora tratado a convenção de comercialização consolidada pela resolução normativa 957 a própria resolução 1000 que trata das regras de prestação de serviço público de distribuição de energia a resolução 1009 aqui cabe um esclarecimento que embora tenha relação com a matéria não identificamos aqui proposição de alteração dessa resolução mas eventualmente ao longo das contribuições pode ser que seja uma norma que seja alterada a própria resolução 10011 que dispõe sobre a comercialização varejista então esses são os principais dispositivos os regulamentos que tratam do assunto especificamente nesse tratamento da 14.120 de 2021 nós abordamos os seguintes temas que foram introduzidos na lei o rol de integrantes da CCE boa parte deles já se encontra regulamentados na verdade todos se encontram regulamentados a gente está aproveitando a oportunidade para fazer um ajuste com relação ao rito do desligamento e a regra de suspensão do fornecimento então a lei trouxe abordou assuntos como o rol de integrantes da câmara assuntos já regulamentados na convenção hipótese do desligamento de integrantes da CCE também já abordado na convenção quais sejam de forma compulsória ou por solicitação do agente ou por descumprimento de obrigação os efeitos do desligamento de consumidores integrantes da câmara qual seja também a suspensão do fornecimento então aqui um amparo legal para a suspensão do fornecimento anteriormente só previsto por meio de resolução normativa a própria caracterização da comercialização varejista foi trazida para a lei que se dá mediante a representação de um agente habilitado na câmara razões para os encerramentos da representação varejista também já regulamentado mas com dispositivos legais ou seja as hipóteses previstas são a resolução ou o próprio desligamento do varejista da CCE as situações as consequências do encerramento dessa representação varejista também previsto no dispositivo legal permitindo a suspensão do fornecimento do consumidor caso não diligencie seu atendimento há um dispositivo nosso entendimento auto aplicável que impôs uma vedação à imposição de ônus ao varejista caso não esteja previsto em regulamento então nosso entendimento que não carece de uma regulamentação específica para tratar dessa vedação e aqui o ajuste que estamos propondo ele se dá na forma da tentativa de celeridade dos prazos então para os agentes que são integrantes da Câmara a gente está reduzindo o prazo de 60 para 30 dias o prazo para a CCE deliberar pelo desligamento e no caso de agentes representados por varejistas consumidores varejistas redução do prazo de 30 para 15 dias também estamos estabelecendo a alocação de custos no caso de descumprimento por parte da distribuidora do prazo estabelecido ou seja se a distribuidora por alguma ineficiência operacional não atender os prazos para a suspensão do fornecimento a gente passa a alocar o custo de uma eventual inadimplência ao acionista da distribuidora não tem repasso de tarifário então a previsão aqui que a responsabilização da distribuidora ou a transmissora no caso pela suspensão do fornecimento dentro dos prazos estabelecidos bom com relação a portaria 50 percebe-se aqui uma maior necessidade de ajustes portaria 50 ela trouxe uma obrigatoriedade para os consumidores com demanda contratada inferior a 500 kilowatts serem representados por comercializadores varejistas então o ajuste da resolução para tornar essa obrigação a relação as obrigações afetas a migração já estão bem dispostas na resolução 1000 não identificamos necessidade de aprimoramento o procurador geral se manifestou sobre o parecer emitido pela procuradoria nosso entendimento prático é que permanece a possibilidade de comunhão de fato de direito então na verdade aqueles consumidores que realizarem o exercício desse direito eles podem aderir à câmara então não é mesmo com demanda contratada inferior a 500 mas que se reúnam nessa condição eles permanecem com o direito de serem integrantes diretamente à CCE então havia uma dúvida com relação se estaríamos extinguindo a figura do consumidor especial a nossa percepção é que não estamos propondo também uma padronização de um contrato para que haja possibilidade de uma comparabilidade entre de preço basicamente então estamos propondo um contrato flat modulação e sazonalização flat para que os consumidores possam de alguma forma fazer uma comparação de preços entre os agentes comercializadores varejistas alguns ajustes de forma com relação a responsabilização de informações tanto dos consumidores aos representantes e desses representantes à CCE também estamos propondo a criação de um sistema de gestão de informações pela câmara então a CCE passaria a fazer a gestão desses dados também aqui vou entrar um pouco mais de detalhe no próximo slide mas um ajuste na resolução para dar competência para a câmara na verdade a CCE já possui essa competência mas aqui a gente está ratificando e reforçando na convenção de comercialização a agregação desses dados e aí centralizado na própria CCE alguns ajustes de redação também em razão da obrigatoriedade dos consumidores serem representados por varejistas então na situação de extinção do comercializador varejista ou do desligamento desse da CCE esses consumidores eles não possuem o direito de de integrar diretamente a câmara então a possibilidade a única opção que eles têm é de retornar ao mercado regulado então há necessidade de fazer alguns ajustes por conta dessa obrigação o retorno do consumidor ao mercado regulado ele já também já está bem disposto no regulamento e aqui por último nesse slide um ajuste para tratar dos consumidores descontratados que ensejariam a suspensão do fornecimento então a gente está propondo que aqueles consumidores que não consigam atender a condição de permanecer num ambiente de contratação livre a distribuidora tem a opção de fazer um atendimento de forma precária porque também ela tem a prerrogativa mínima de cinco anos para receber esse consumidor de volta então já existe uma previsão na própria resolução mil que é na saída ou seja na migração e essa migração atrase então existe uma compensação financeira pelo custo de oportunidade caso o PLD esteja alto então estamos propondo utilizar o mesmo mecanismo no retorno que é a compensação financeira pelo pagamento desse atendimento precário último slide por fim que eu gostaria de destacar a atribuição que estamos propondo a CCE para a realização dessa agregação desses dados no nosso entendimento a coleta e a disponibilização desses dados já está plenamente regulamentado são assuntos tratados a nível de procedimentos de comercialização a gente entende que o sistema de coleta de dados de medição de energia o SEDE da CCE ele já atende atualmente o processo para fazer essa agregação desses dados e é claro que a gente vislumbra a possibilidade de simplificação tanto do processo de cadastro do ponto modelagem mapeamento então a gente espera receber das contribuições para que a gente possa avançar sobre esse assunto específico obrigado Obrigado Otávio e eu queria também aproveitar a oportunidade para agradecer ao Alexandre pela sustentação oral e antes de ir para o dispositivo eu não vou fazer a leitura da fomentação inteira vou fazer apenas a leitura de um pequeno resumo que eu realizei aqui que trata-se de abertura de consulta pública para colher subsídio sobre a abertura do mercado para o grupo para todo o grupo incluindo aquele consumidor que precisa ser representado precisa de representação varejista é aquele consumidor abaixo de 500 quilowatts que ele não pode ser agente diretamente da CCE então ele tem que ser representado pelo comercializador varejista é importante passo para a abertura completa do mercado que deverá ocorrer nos próximos anos essa abertura além de gerar maior concorrência possibilita a escolha de fornecedor tipo e volume de energia fornecida período do contrato forma de pagamento dentre outros benefícios que podem levar inclusive a um barateamento da energia contratada destaque inicialmente alguns números do mercado de alta tensão segundo o estudo divulgado pela CCE são 165 mil unidades de consumidores do grupo A com potencial de migração então aqui nós estamos falando em 202 mil consumidores do grupo A desses 37 já fizeram a migração porque tem os pré-requisitos para serem livres então nós temos um potencial de migração hoje a partir de janeiro de 2024 de 165 mil consumidores o universo da CCE hoje pode tomar um volume muito maior deste total os distribuidores já informaram a ANEL que ao longo de 2024 teremos 5,3 mil unidades de consumidores de migração para o ACL 40% disso já no mês de janeiro portanto há um forte interesse na abertura do mercado mesmo sem termos ainda esse regulamento aprovado então assim aqui doutor Fernando existe uma norma vigente do comercial do varejista que ela a meu ver é mais restritiva do que essa que eu estou propondo e mesmo assim como o consumidor ele tem que notificar a distribuidora seis meses antes do vencimento do contrato a gente está falando em 2024 já temos lá 5 mil notificações de pessoas que tem interesse de migrar mesmo com a norma mais restritiva então você vê que um passo importante um sinal importante que a agência está no modelo de abertura desse mercado entendo que não haverá necessidade de ajustes dos atuais medidores dos consumidores de alta tensão uma vez que o regulamento prevê a telemedição para toda a alta tensão aí agora endereçando a questão que o Alexandre trouxe a meu ver hoje não haverá necessidade de adequação da medição essa é a nossa proposta de abertura e vamos esperar a contribuição no sentido de que todos os consumidores do grupo A do Brasil hoje já são telemedidos e a distribuidora já fazem a coleta desses dados e basicamente encaminhariam para o agente agregador de medição que é a CCE então acho que endereça também uma questão trazida pela Bracel outro ponto relevante é a agregação de dados de medição que ficará a cargo da CCE a relevância dessas informações é a necessidade de segurança destaco também que a presente proposta de apromoramento visa disciplinar direito e obrigações definida em norma hierarquicamente superior e não provoca aumento expressivo de custos para os agentes econômicos considerando-se que trata de caso de dispensa de A e R nos termos do decreto 10.400 de 30 de junho de 2020 e da resolução 941 de 2020 durante o período de consulta pública doutora Agnes será promovido um workshop em conjunto pela ANEL e CCE a ser realizado em São Paulo com agentes de distribuição e comercializadora será uma oportunidade para discutirmos a regulamentação proposta tirar dúvidas e discutir as melhorias para o regulamento proposto acho que aqui em vez de fazer uma audiência pública ou alguma coisa nesse sentido como um público bem específico a gente está encaminhando para fazer um workshop a CCE está organizando com a participação da ANEL para a gente debater ali ao vivo as questões entre comercializadores e distribuidores e por fim doutor Elvio eu gostaria de agradecer a toda a equipe que trabalhou ordentamente nesse processo seja da ANEL seja da CCE agradecer especialmente pela equipe da SGM destaca a participação do Acácio do Carlos Eduardo do Lucas Moraes além do Otávio que é o gerente do superintendente de Junto Felipe Calabria todos eles liderados pelo superintendente Catarina agradecer também a equipe da CCE destaca o papel do César Pereira do Gustavo Martinelli além dos conselheiros Talita Rossi o Marco Delgado o Marcelo Loureiro e claro na figura do presidente da CCE o Alexandre Ramos e por último doutor Elvio eu gostaria de deixar um agradecimento à equipe de assessoria do meu gabinete aí eu queria agradecer o Francisco Fae que muito trabalhou para esse processo e a Ana Cláudia principalmente os dois se esforçaram muito para que a gente conseguisse abrir essa consulta pública ainda em agosto no intuito da gente deliberar o fechamento dessa consulta pública antes do dia 1º de do 1º de janeiro de 2024 quando efetivamente passa a valer a abertura para os consumidores abaixo de 500 quilowatts posto isso eu peço o Vênia para ir direto ao dispositivo diante do exposto que do que consta o processo 48.500.005.677.2022 voto por instaurar consulta pública na modalidade de intercâmbio documental documental no período de 45 dias entre os dias 30 de agosto e 13 de outubro de 2023 visando colher subsídios e informações a elaboração de ato regulamentar a ser expedido pela ANEL para aprimoramento da regulamentação vigente tendo em vista o disposto na lei 14.120.2021 e na portaria do Ministério de Minas e Energia número 50 de 2022 considerando-se a minuta de resolução normativa anexa é o voto em discussão é de verdade queria elogiar o trabalho é grande a gente sabe o grande anseio do setor sobre essa regulamentação e vejo que no fundo a gente está levando boas propostas para a discussão com a sociedade gostei muito da ideia do workshop também acho que a gente fala sempre da audiência pública mas às vezes esses ambientes mais interativos permitem a gente também colher também outros tipos de subsídios então acho que está bastante bem conduzido o trabalho em votação eu voto com o relator eu também acompanho o relator eu acompanho o relator e declaro que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade por instaurar consulta pública na modalidade de intercâmbio documental no período de 45 dias entre os dias 30 de agosto e 13 de outubro de 2023 visando colher subsídios e informações a elaboração de ato regulamentar a ser expedido pela ANEL para aprimoramento da regulamentação vigente tendo em vista o disposto na lei 14.120 de 2021 e na portaria normativa número 50 de 2022 considerando-se a minuta de resolução normativa anexa solicito ao secretário-geral Daniel Dana por favor que anuncie o próximo item da palavra item 5 processo 48500004004 2014-66 resultado da audiência pública número 13 de 2019 instituída com vista a colher subsídios para aprimoramento da resolução normativa número 875-2020 quanto aos requisitos e procedimentos para obtenção de outorga de autorização para exploração de aproveitamento de potencial hidráulico com características de pequenas centrais de elétrica do PCH diretor-relator Elvio Neves Guerra Bom, a resolução normativa número 673 ela foi publicada em 2 de setembro de 2015 que havia uma previsão de ser reavaliada dois anos após a sua publicação então nós tivemos aí um histórico bastante longo que envolveu a superintendência de concessões e autorizações de geração na época a SCG a atual superintendência de concessões de permissões e autorizações de serviços de energia elétrica a SCE e a superintendência de regulação de serviços de geração antiga SRG atual superintendência de regulação de geração e do mercado a SGM e fizeram uma avaliação na época e a análise a análise que foi feita ela foi complementada por meio da nota técnica 612 em nove em abril de 2019 então fazendo parte de toda essa discussão foi realizada uma audiência pública e em março de 2020 foi elaborada uma nota técnica ainda pela SCG e pela SRG a nota técnica número 24 que avaliou as contribuições que vieram na audiência pública e também em março de 2020 foi publicada a resolução 875 já com o resultado dessas análises em janeiro acredito que em janeiro de 2020 está me parecendo que é 2021 mas aqui está 2020 teve contribuições de uma proposta para a revisão da 875 e também da Abragel que está ou estava está aqui presente Charles Lenz está aqui presente também fez uma contribuição e a nota técnica 731 fez uma complementação da nota técnica número 24 citada antes em maio de 2021 foi realizado um workshop que tratou da revisão dessa resolução 875 tratando dos requisitos e procedimentos para autorização de pequenas centrais hidrelétricas e foi elaborada por conta disso foi elaborada uma nova nota técnica que foi a nota técnica 253 em abril de 22 no memorando 775 foi encaminhado a proposta que tratava da resolução da revisão da resolução agora também da resolução 876 propondo a dispensa da garantia de fiel comprimento para obtenção de outorga também não só para as eólicas mas também para as pequenas centrais hidrelétricas e as usinas hidrelétricas até com potência inferior a 50 megawatts então de 5 a 50 megawatts em março em maio de 22 na reunião pública na 16ª reunião pública a diretoria colegiada ela determinou que a SCG a antiga SCG e a antiga SRG retomassem a discussão com relação a necessidade de estabelecimento de limite máximo para a área de reservatório da PCH como todos lembram a área está definida por resolução como até 13 km2 acima desse critério dessa área elas são consideradas como o HR em maio de 22 o processo foi redistribuído a minha relatoria por conta do final do mandato da diretora Elisa em junho de 23 eu fiz reunião com os representantes da Abragel da Abra PCH da Abiape da Apine para debater os principais pontos que vinham como proposta de alteração da resolução 875 em agosto de 23 esses pontos que foram apresentados foram discutidos na equipe da assessoria da diretoria e a partir daí dessa reunião a SEL emitiu um parecer apresentando a nova minuta que altera a resolução 875 esse é o relatório a sustentação procurador-geral Luiz Eduardo por favor senhores diretores a procuradoria não tem considerações a fazer bem esse é um processo que teve a sua que foi bastante longo uma discussão como foi dito aqui no relatório nós já tínhamos realizado uma audiência pública em 13 a audiência pública número 13 em 2019 e a partir de então nós fizemos várias reuniões e discussões inclusive envolvendo as associações para que a gente chegasse nessa proposta e para a apresentação da proposta que facilitar um pouco o entendimento do que estamos encaminhando eu solicitei uma apresentação da área técnica no caso a SCE e essa apresentação será feita pelo servidor especialista em regulação oi analista analista um analista especialista no tema por favor é o Renato na verdade não o Guilherme é o Renato obrigado mas é é um analista realmente que é especializado nesse tema então por favor bom dia mais uma vez vou apresentar os resultados da audiência pública com relação aos aprimoramentos da resolução 673 de 2015 que hoje está incorporada na resolução 875 de 2020 bem atualmente o fluxo para a obtenção de um autógrafo do PCH ela começa a partir da emissão do DRI PCH a partir da emissão desse documento o empreendedor ele tem um prazo de 14 meses para entrega do projeto e do sumário executivo que é avaliado pela SCE e estando aderente aos parâmetros definidores do potencial hidráulico é emitido o DRS PCH esse DRS PCH ele atualmente tem um prazo de 3 anos para que o empreendedor obtenha licença prévia DRDH prorrogáveis por mais 3 anos após a obtenção desse prazo o empreendedor ele tem até 60 dias para apresentar a documentação a fim de obter outorga entretanto atualmente esse prazo hoje encontra-se suspenso pela medida cautelar imposta pela diretoria pelo despacho 1936 de 2019 mas apresentando os documentos para a obtenção da outorga ele obtém a outorga no prazo de 35 anos bem no fluxo proposto pela abertura da audiência pública foi proposto então condensar o prazo de 3 anos prorrogáveis por mais 3 e mais os 60 dias para apresentar a documentação a fim de obter a outorga por um prazo único de 5 anos prorrogável por mais um ano desde que o empreendedor apresentasse a diligência necessária para a obtenção da licença prévia da DRDH e essa proposta foi então submetida à audiência pública e houveram contribuição de 31 agentes no total de 73 contribuições 26 agentes contribuíram sobre DRS e outorga e 7 agentes sobre outros temas 65% dos agentes contribuíram em relação ao aumento de prazo do DRS devido a um processo de licenciamento ambiental mais demorado 46% dos agentes para aumento do prazo para requerir a outorga no sentido de viabilizar o empreendimento porque muitas vezes o empreendimento tinha a viabilidade ambiental entretanto não tinha viabilidade econômica para solicitar a outorga 38% dos agentes contribuíram no sentido de aumento do prazo de DRS com aumento do prazo para requerimento de outorga essas três contribuições nesses três temas eles foram aceitos pela área 38% dos agentes contribuíram para que a processo de outorga de PCH e o HE autorização seguisse nos modos do que é feito pelas UHS concedidas o que foi rejeitado pela área técnica e 31% dos agentes contribuíram no sentido de regras de transição o que foi parcialmente acatado dessa forma no encerramento da audiência pública a área propôs o prazo de oito anos para apresentação de documento de outorga sem marcos intermediários entretanto a partir de novas discussões com a própria diretoria a proposta foi melhorada de forma que o interessado mantivesse a ANEL informada a respeito de suas interações com os órgãos a fim de demonstrar a diligência necessária para a obtenção do licenciamento prévio e da DRDH essas informações elas serviriam então para a SCE avaliar medidas de gestão e auditoria e o monitoramento das ações que os empreendedores desenvolveriam junto aos órgãos competentes a partir dessas informações abriria-se a possibilidade de revogação do DRS-PCH em caso da falta de diligência e uma outra evolução que se deu a partir dessas discussões é que após a obtenção do DRS-PCH o empreendedor então ele teria devolução da garantia de registro então resumidamente a a principal alteração que se deu entre o início e o fim da audiência pública foi a partir do prazo de outorga do DRS-PCH que ele passou a ser oito anos sem prorrogação ou 2026 o que for maior esse 2026 ele vem da da lei da Eletrobras que estipulou a contratação de energia proveniente de PCH por um prazo até 2026 a documentação da outorga então ela passou pode ser apresentada pela atual proposta ao longo da vigência do DRS-PCH e o acompanhamento da elaboração dos estudos ele também passou a ser ao longo do DRS-PCH em discussão com o gabinete do diretor relator e a área técnica houve outros aprimoramentos a serem feitos como a sugestão da revogação de autorização por solicitação do agente dos empreendimentos que solicitaram a outorga durante a vigência da medida cautelar essa proposta ela está aderente a um caso concreto que foi deliberado pela diretoria e que culminou na emissão do despacho 3406 de 2022 a outra sugestão que está sendo trazida é a retirada do critério de enquadramento de PCH de 13 da área lagada então atualmente ficaria enquadrado como PCH apenas levando em consideração apenas o critério de potência de usinas com potência superior a 5 mil quilowatts inferior igual a 30 mil quilowatts a vigência do DRS PCH ao fim dos oito anos ela continuaria desde que o empreendedor ele apresentasse a licença e a DRDH emitida e a validade desse DRS PCH ele teria um prazo indefinido desde que os empreendedores mantivessem esses diplomas ambientais válidos e vigentes a garantia de fiel cumprimento para o torgo ela não seria mais exigida e em troca seria vinculada a apresentação do CUSD ou CUSTE sendo que a redação da atual 875 já contempla a apresentação do CUSTE que foi uma inovação trazida pela resolução normativa 1000 de 2021 e haveria também para os empreendimentos que já obtiveram a outorga a devolução das garantias aportadas muito obrigado bem eu vou dispensar aqui a leitura da fundamentação apenas reenfatizando aqui até fazendo referência a solicitação de retirada de pauta desse processo do seguinte porque não vejo necessidade aliás eu acho que como foi apresentado aqui na apresentação técnica elaborada pelo Renato nós percebemos aqui que há uma convergência em relação aquilo que foi solicitado as contribuições que foram apresentadas nas diversas reuniões na audiência pública e depois nas discussões que fizemos se não foi a totalidade a grande maioria daquilo que era solicitado veio nas contribuições então acho que está muito bem encaminhado a apresentação do Renato entrou nos detalhes necessários para o entendimento do que estamos apresentando já faço aqui então agradecimento a SCE pelo trabalho que realizou não só a equipe da atual SCE mas também a equipe da antiga SCG que trabalhou nesse processo durante toda quase toda discussão até a junção das áreas em que ela permaneceu a equipe que estava lá permaneceu e hoje é a SCE que incorporou o que na verdade foi o resultado da junção de duas áreas e a superintendência também de regulação do serviço de geração a SCE antiga SRG que hoje é a a SGM que também da mesma forma foi o resultado do agrupamento de uma superintendência com as atividades que estavam em outras superintendências então acho que isso foi muito bem eu quero agradecer a SCE as duas equipes e também agradecer ao Renato aí pela também eu quero dizer aqui do valor das equipes porque eu quase que por um ato falho aqui eu disse que o Renato era especialista em regulação na realidade ele é analista administrativo e que mostra que realmente a qualidade ela quase que se equipara em termos de analistas e especialistas eu raramente eu lembro que o Renato por exemplo é um analista e sempre penso nele como um especialista em regulação então se todos concordarem eu vou dispensar aqui a leitura da fundamentação relembrando aqui que essa nota técnica a nota técnica que deu origem a esse voto foi disponibilizada ainda na semana passada sexta-feira da semana passada diante do exposto do que consta nos autos do processo 48.500 004004 2014 66 voto por aprovar a minuta de resolução normativa anexa que visa alterar a resolução normativa nº 875 de 10 de março de 2020 e determinar a superintendência de concessões permissões e autorizações dos serviços de energia elétrica que proceda a devolução das garantias de registro dos empreendimentos que já detêm um despacho de registro de adequabilidade do sumário executivo aos estudos de inventário de pequenas centrais hidrelétricas de forma abreviada conhecida como DRS-PCH e de usinas hidrelétricas entre 5 e 50 megawatts sem características de PCH conhecido como DRS-UHE regidos pela resolução normativa 875 de 10 de março de 2020 é o voto em discussão em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator eu também acompanho o voto do relator declaro portanto que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade aprovar a minuta de resolução normativa anexa que altera a resolução 875 e também determinar a SCE que devolva as garantias de registro que foram que já foram aportadas tanto referentes ao DRS-PCH como referentes aos DRS-UHE que estão regidos pela resolução normativa 875 solicito ao secretário-geral Daniel Dana por favor que anuncie o próximo item da pauta item 7 processo 48500 3665 2017 17 resultado da consulta pública número 39 de 2022 instituído com vista a colher subsídios e informações adicionais para apanamento dos requisitos e procedimentos necessários a obtenção de outorga de autorização nos termos da resolução normativa número 876 de 2020 diretor relator Elvio Neves Guerra informe que há pedido sustentação oral para este item bem foi elaborada uma nota técnica em maio de 2021 a nota técnica número 256 e aqui repetindo as mesmas superintendências que trabalhavam nesse tema anteriormente SRG e ECG e elas apresentaram por meio dessa nossa nota técnica a análise de impacto regulatório relativamente ao aperfeiçoamento da resolução normativa 876 de 2020 foi instaurada uma consulta pública que recebeu o número 56 em 2021 por intercâmbio documental para analisar a análise de impacto regulatório realizada elaborada pelas áreas em dezembro de 2021 a nota técnica 835 apresentou a análise das contribuições e o aperfeiçoamento dos requisitos e aqui a gente está falando dos requisitos para a outorga de autorização de centrais geradoras eólicas fotovoltaicas termoelétricas híbridas e outras fontes alternativas que são tratadas na resolução 876 em fevereiro de 2022 um memorando número 12 o relator antigo relator ele solicitou que as áreas fizessem uma análise da aplicabilidade da proposta construída no âmbito da revisão da resolução 876 também para as pequenas centrais hidrelétricas regidos pela resolução 875 e as áreas avaliaram e encaminharam um memorando com a análise em relação a esse ponto solicitado pelo diretor o antigo diretor relator esse processo houve uma uma consulta pública uma nova participação da sociedade e essa consulta pública ela recebeu o número 39 em 2022 quando terminou o mandato do antigo relator o processo foi redistribuído e passou a minha relatoria em dezembro de 2022 eu fiz uma reunião essa reunião foi virtual com agentes de geração quando foi analisada a necessidade de concatenar a revisão da 875 e da 876 as duas resoluções que são de 2020 e com a revisão das regras que tratavam lá da consulta pública aliás posso dizer passado já foi aprovado hoje que tratavam da consulta estavam na consulta pública número 52 em agosto dia 24 exatamente dia 24 de agosto de 2023 a nota técnica 518 agora das novas superintendências a ECE e a SGM analisaram as contribuições relativamente à consulta pública número 39 de 2022 ao relatório procurador-geral Luiz Eduardo por favor perdão tem uma sustentação oral o secretário Daniel Dana está me informando que há três sustentações orais portanto cada um terá cinco minutos para a apresentação a primeira sustentação oral será apresentada pelo senhor Hugo Leite representante da Engie Brasil Energia SA o senhor dispõe de até cinco minutos bom vamos lá muito bom dia senhores diretores senhora diretora a todos aqui presentes também em nome da Engie eu queria agradecer a oportunidade de vir falar de um assunto aqui tão importante um assunto que foi amplamente discutido entre agentes do setor associações e tem como vocês mesmos disseram muito vínculo com a CP52 bom acho que eu queria começar aqui também parabenizando a equipe técnica por alguns encaminhamentos que na nossa visão trazem muito ganho de eficiência alguns dos pleitos aqui são bem antigos históricos aqui na agência primeiro deles é um típico caso disso que é a possibilidade de obtenção de parecer de acesso a assinatura de custe antes do acate então a gente vinha contribuindo sistematicamente nesse sentido de separar os processos de uma forma que fique mais eficiente e traga menos risco de prazo para a implementação dos nossos projetos e realmente esse ponto vai trazer muito ganho aqui para os agentes outro item aqui um pouco mais óbvio a devolução da garantia de fiel cumprimento dada a desobrigação no aporte na outorga isso é muito bom que tenha sido encaminhado dessa forma e também a padronização do prazo limite para o COD nos atos de outorga em 54 meses em linha com a CP em linha com a resolução 1038 então esses três pontos aqui são bem importantes e importantes avanços aqui nesse processo porém a gente sentiu que realmente ainda há alguns pontos de atenção que a gente gostaria de mencionar aqui o primeiro deles é quanto à extinção da garantia de fiel cumprimento a nota técnica traz algumas justificativas para essa extinção que é a dificuldade de execução dessa garantia e a existência agora desse novo aporte para o custe sendo ele suficiente e efetivo no seu objetivo que é justamente impedir que aventureiros digamos assim no setor consigam avançar com seus projetos aqui então os únicos pontos de atenção aqui que a gente quer mencionar é que a garantia do custe também precisa ser executável então a gente não pode empurrar o problema da dificuldade de execução de garantia de fiel cumprimento para agora para a garantia do custe então a gente quer só alertar que essa garantia do custe de fato seja executável e cumpra seu papel e aqui a gente queria apontar um risco que ele é bem sério na verdade que é o surgimento desse do aporte de garantia no estágio inicial do projeto isso demanda obviamente uma série de aprovações internas e demanda também obviamente um aporte de capital muito grande pela empresa então há uma série de decisões a serem tomadas para despender desse capital e o que acontece aqui é que a análise de interferência foi empurrada para o processo final para a última etapa que é na etapa de emissão de outorga enquanto o projeto inclusive já está sendo construído isso na nossa visão é um risco muito grande porque você tomou decisão lá atrás de investimento com base num cenário sendo que lá na frente você pode eventualmente ter uma alteração de layout por interferência e isso pode influenciar a garantia física enfim e todo o retorno do seu projeto a gente queria só alertar e na verdade reforçar aqui o pedido para que tenha algum tipo de tratamento dessa questão da interferência entre parques no estágio mais inicial do projeto aqui esse outro ponto que a gente também acha bem crítico é um ponto que a gente já vem discutindo aqui há algum tempo que é a manutenção do dispositivo da REN 1038 que exclui projetos com custo assinado no enquadramento da possibilidade de ajuste cronograma então aqui na nossa visão a exclusão desses projetos que assinaram o custo por exigência a gente pega projetos que tiveram exigência de assinar o custo porque era um requisito para alteração de cronograma então os agentes foram diligentes e mesmo que eles sejam viáveis e tenham obras em andamento eles foram excluídos dessa possibilidade de ajuste aqui no seu cronograma então a gente entende de que aqui está sendo passado um sinal e na nossa visão é incorreto porque ele dá sobrevida a projetos de papel e enquanto projetos que são de fato viáveis estão sendo penalizados a gente entende que na verdade o sinal deveria ser outro de tentar limpar a base tentar reduzir sobre a oferta e tudo mais então a gente acho que o sinal aqui foi um pouco distorcido e aqui por último acho que é um ponto também a gente até teve conversa com o SCS e FT ontem a questão dos requisitos para a análise do ACAT a questão da apresentação do custo isso ok a gente entende que já dá uma filtrada boa e a comprovação de início de obras aqui é um ponto já vou terminar vou passar só um pouquinho aqui do tempo mas a questão da comprovação do início da comprovação do início de obras a gente acha que tem como melhorar um pouco mais tanto do ponto de vista de eficiência para a própria ANEL na análise quanto para os empreendedores que é a análise do conjunto como um todo a gente tem um projeto eólico aqui que é o maior da América Latina em implantação e obviamente ele tem um rito de obra ao longo do tempo ele tem um raio de 30 quilômetros são 24 SPs e obviamente a gente não faz fundação de uma SP e vai fazendo a sequência das SPs a gente faz uma construção que vai evoluindo ao longo do tempo de cima para baixo ali no nosso território então a análise da nossa visão poderia ser feita de uma forma conjunta e não só olhando SPs específicas eu acho que esse é o ponto chave aqui para melhoria e enfim só resumindo aqui nosso pleito enquadrar os projetos com custe assinado e implantação naquela questão da possibilidade de ajuste de 54 meses para o COD critérios para configurar início de obra em caso de parques reunidos em conjunto que seja analisado de uma forma como um todo ali do parque e que seja também excluída a necessidade de garantir fiel cumprimento em caso de isso proceder que seja reforçado e confirmado que a garantia do custe seja executável é isso muito obrigado a próxima sustentação oral será apresentada pela senhora Bárbara Torres Souza representante da Abeólica a senhora dispõe de até 5 minutos obrigada bom dia reforçando alguns pontos que foram colocados pelo meu colega da ING é importante realmente parabenizar a ANEL por essa instrução a filosofia o conceito dessa consulta pública estamos plenamente alinhados no sentido de simplificar processos endereça muitas das nossas preocupações que já foram comentadas só que eu preciso também externalizar um desconforto inicial nesse processo que também foi colocado aqui até pela diretoria porque quando da nossa contribuição logo no início da CP 56 depois da CP 39 a gente não tinha ainda uma discussão do cenário de inversão de fases então nossa contribuição tinha uma lógica completamente diferente e depois houve a abertura da CP e a gente teve que refletir com base naquelas contribuições e algumas não se aplicavam mais só esse ponto que eu acho que vale a pena considerar outros pontos de preocupação que a gente eu já queria até de início colocar que foi a questão das usinas associadas por que que a gente entende que não foi superado não está superado porque no normativo que está na minuta que está acompanhando aqui a nota técnica é ainda a mesma previsão daquela resolução 954 que coloca que usinas associadas não uma das das outorgas não pode ter custe associado não pode ter custe celebrado então é uma redação uma imposição da própria normativa ora se o processo começa no custe como própria como própria definição da CP52 a gente não vai ter um projeto sem custe as duas outorgas já vão estar associadas no INES e quando ele for para a outorga pedir a outorga vai haver uma vedação que a gente entende que ela não deveria constar que não não faz sentido ela não não reflete a fundamentação colocada na nota técnica dentre outros pontos meu colega também colocou a questão da indefinição de conceitos essa questão de início de obras a gente entende que seria importante que o normativo trouxesse essa definição ainda que não na sua completude mas se ele pudesse de alguma maneira endereçar essa indefinição que como o próprio normativo propõe é com um requisito para alteração de características técnicas e alteração de cronograma então se é um requisito tão importante seria fundamental que a gente tivesse uma definição também a mesma indefinição nos preocupa quando coloca alteração de cronograma justificativas fundamentadas talvez a gente caia nas mesmas dificuldades do passado para alteração com base em critérios muito subjetivos talvez trazer algum tipo de objetividade desse um pouco mais de conforto outros pontos também já colocados porque que a nossa preocupação foi muito grande nessa indefinição de fases em termos de instrução de pedido de outorga porque de fato a análise de interferência ela pode enviabilizar um projeto por si só dependendo do grau de interferência você tem um curso assinado com requisitos robustos e nisso estamos alinhados também mas não faz sentido você enrijecer o custe e na hora da outorga que tem outros requisitos também severos e também que não dependem necessariamente do agente como licenciamento ambiental como questões fundiárias e a própria análise de interferência podem comprometer esse projeto com o custe assinado então seria importante essa conexão que a gente sempre colocou nos dois processos permitir alguns critérios por exemplo de rescisão de custe que refletisse esses problemas não associados ao empreendedor por exemplo e vice-versa revogações de outorga que não considerassem premissas que foram consideradas no custe e esses são os pontos que a gente gostaria de colocar um último ponto muito fundamental é nas disposições transitórias é colocado um prazo de 30 dias para incorporação das novas regras aos casos já colocados já existentes a gente precisa pensar que para adesão de alguns requisitos a gente de repente precisa pedir um parecer de acesso emitir um custe para entrar nessa regra esse prazo de 30 dias vai colocar esse agente fora 30 dias é muito insuficiente para adequação de processos tão rígidos com prazos tão alongados então a gente entende que não deveriam ser aplicadas as novas regras aos projetos que já solicitaram já estão com seus processos em curso que deveriam assim produzir efeitos daqui para frente esses eram os pontos aqui pela Biólica agradeço a oportunidade de manifestação última ostentação oral será apresentado pelo senhor Pedro Marcelo representante de eventos de Santa Tarsila Energias Renováveis S.A. o senhor responde até 5 minutos bom dia novamente eu queria colocar dois pontos fazer observações sobre dois aspectos um formal e um material primeiro é fazer coro com essa questão que a Bárbara acabou de colocar que é a questão do prazo de transição isso nos preocupa bastante porque como ela falou nós temos 30 dias para projetos aí que pedidos de outorga 90 dias para alteração de características técnicas mas esse é um aspecto de ter que assinar o custe por exemplo que precisa solicitar o parecer de acesso isso geralmente tem demorado algo em torno de 100 dias 120 dias para que a gente tenha esse parecer e talvez a gente não consiga cumprir esse prazo e automaticamente a gente estaria com teria que fazer a desistência ou se adapta ou tem a desistência então seria interessante a gente pensar a respeito dessa transição de uma forma mais talvez com prazo maior enfim como a Bárbara falou de não colocar não aplicar as regras aos processos que estão em andamento claro foi falado na nota técnica que a nova norma pode alcançar esses projetos que estão em andamento mas aí a gente tem também outro problema de como que isso é isso tem andado a gente não tem exatamente a noção como é que anda a fila ali então às vezes um assessor vai mais rápido o outro mais lento e isso talvez cause um problema de isonomia a outra questão novamente diz respeito a questão que essa as normas que estão aqui elas fazem referência a norma do item 8 da pauta e como se viu então assim isso está colocado até traz assim traz um X fazendo referência a norma que vai ser que seria aprovada e que foi aprovada agora no item 8 só que nós não tivemos acesso a esse item 8 na totalidade então assim o meu apelo na verdade é no sentido de fortalecer o processo eu vejo sempre todas as reuniões o doutor Elvio sempre vem e valoriza muito a sustentação oral mas eu realmente fica difícil para a gente fazer uma sustentação oral se a gente não sabe a avaliação o senhor liberou o voto hoje pela manhã o senhor sempre faz isso isso é muito positivo para a gente mas a avaliação a nota técnica também é muito importante o texto como é que vai ser então fica difícil a gente vir aqui colocar fazer a sustentação oral que é importante faz parte do processo se a nota técnica não é divulgada na verdade no momento que está previsto na norma então assim essa nota técnica ela foi divulgada adequadamente ela foi no dia que foi no dia que foi publicada a pauta dessa reunião e é isso que está lá na norma no artigo no parágrafo 3º do artigo 17 que se aplica às audiências públicas mas também por disposição expressa se aplica às consultas públicas também então assim o meu apelo para que das próximas vezes a gente tenha essa publicação essa publicação anterior até porque eu estou ficando velho doutor Elvio e eu não consigo mais é muito é muito danoso para minha saúde ter que ficar até as duas da manhã como eu falei antes para tentar ter acesso não programei isso desculpe isso é a Siri falando perdão mas então assim fica o meu apelo nesse sentido de que seja para fortalecer o processo para que a gente possa fazer uma defesa adequada aqui dos pontos que seja publicada com a devida antecedência obrigado procurador pelo Luiz Eduardo por favor senhores diretores muito obrigado pelas sustentações orais e mais uma vez doutor Elvio a procuradoria não tem consideração de mérito a fazer eu acho que talvez procurador Luiz Eduardo como nas sustentações orais ou numa pelo menos foi citado a questão da vigência da nova resolução que atingiria empreendimentos que já estão com processo em andamento aqui na ANEL se a procuradoria vê algum alguma dificuldade ou que se isso teria alguma discussão do ponto de vista jurídico o meu entendimento no voto inclusive é de que não mas talvez fosse muito relevante que fosse feita alguma observação sua perfeito doutor Elvio sobre esse ponto é muito importante se considerar que não existe direito adquirido a regime jurídico então o novo regime ele se aplica a todos os casos que estão com o processo ainda em curso ok obrigado Luiz Eduardo bom de fato vários dos pontos que foram trazidos aqui eles foram tratados ao longo do tempo então eu faço referência inclusive quando a gente fala da garantia de fiel cumprimento por exemplo que a gente está eliminando já estava em discussão há muito tempo isso aí não é de hoje não foi na sexta-feira que nós decidimos isso isso aí já vem sendo discutido inclusive como eu mencionei foi feita reunião com vários agentes ou com várias associações representando um conjunto de agentes para tratar desse ponto essa é uma proposta que já vinha do relator anterior inclusive não foi da minha lavra e eu entendo que não há muito a questão foi falado aqui sobre a questão da interferência eu agora fiquei foi falado aqui sobre a interferência isso também é algo que está superado há muito tempo eu era superintendente da SCG da antiga SCG quando nós decidimos que a questão da interferência seria o mapa com as as outorgas emitidas inclusive com os DROs da época DROs emitidos eles estariam disponíveis nesse mapa então o agente que tem interesse em plantar uma usina ele vai lá e verifica se há alguma possibilidade de interferência se há ele não está impedido de implantar mas tem que negociar ali com o interferido ou o que interfere nele para resolver o problema e essa de fato é uma responsabilidade do agente então isso é assim há muitos anos e continuará sendo assim então essa questão da interferência não é um problema eu sei um ponto vários pontos que foram trazidos aqui eu entendo que foram amplamente tratados aqui na análise das contribuições e eu vou acatar a sugestão que foi feita por último de que a gente realmente faça a publicação da nota técnica o quanto antes mas eventualmente algumas situações impedem que a gente faça isso mas será observado por mim e tenho certeza que por todos os diretores que a gente disponibilize a tempo eu não senti problema nesse caso porque é um assunto que vinha sendo discutido já há longo tempo então eu não entendi que isso não prejudicaria em absoluto aquilo que estamos propondo em relação a CP52 aprovamos e também foi algo que foi muito debatido ao longo do tempo e aprovada hoje em relação a questão do custe e eu acho que isso o que substitui a rigor é o que substitui não exatamente substitui mas é um instrumento que é adicionado pelo fato de estarmos retirando a garantia de fiel cumprimento então isso foi muito bem discutido e muito bem avaliado então só nas discussões ao longo do tempo mas também nas discussões que tivemos aqui na própria reunião pública então considerando isso eu vou pedir agora sim agora sim acertando ao especialista em regulação Guilherme por favor que fará uma apresentação de detalhes e de pontos aqui que foram que estão na fundamentação do meu voto bom dia senhores diretores senhora diretora bom dia das demais presentes eu vou apresentar aqui como ficou a revisão do 876 após a consulta pública 39 esse aqui é um roteirinho de como vai ser a apresentação eu vou passar aqui rapidamente para não tomar muito tempo da reunião primeiramente a gente vai falar aqui de quais foram os fundamentos dessa revisão então aqui podemos ver que são fundamentos foram três pilares a racionalização de processos procedimentos ou seja avaliar aqueles empreendimentos que tem a maior viabilidade de serem implantados e tirar um pouco a lupa da ANEL daqueles empreendimentos que não demonstraram viabilidade de implantação ainda mesmo porque hoje temos aí cerca de 4 mil outorgas emitidas muitas ainda sem demonstrar uma viabilidade de implantação então não cabe a ANEL gastar uma meia hora gastar e se esforçar nesses empreendimentos que podem no futuro não serem implementados a simplificação também dos procedimentos e processos aqui de outorga também foi uma das bases para essa alteração e por último mas não menos importante comprometimento com a outorga no mercado regulado a gente tem aquele compromisso bem firmado que é o contrato de comercialização de energia e no ACR ainda não existia essa figura estamos tentando trazer essa figura agora com a inversão de fase como o contrato de uso do sistema assinado antes da outorga vou começar aqui falando dos aprimoramentos da fase de DRO o DRO é a primeira fase do pedido de outorga então estamos propondo aqui uma simplificação bem grande na sua análise ali em vermelho riscado são critérios que hoje eram exigidos para a emissão do DRO como medição local qualificação técnica qualificação jurídica e pelo DRO ser uma figura bem inicial está bem no início do processo entendemos que o projeto ainda não está bem definido o projeto ainda não não tem algumas alguns pontos definidos pelos agentes então isso seria melhor avaliado no momento da outorga e não do DRO então passando esses critérios para a a outorga o DRO sendo bem simplificado passando comprovar essa posse de área por meio de uma declaração porque a gente também não quer que venham aqui solicitar alguma intenção de implantar a outorga de implementos que sequer tem a posse para implantar e informações simples sobre titulidade localização e potência estimada aqui eu abro um parênteses para tratar do que o doutor falou sobre a questão das interferências antigamente hoje no modelo atual as interferências são avaliadas nesse momento de fase de DRO na qualificação técnica elas passaram a ser avaliadas somente na outorga conforme a proposta que encaminhamos para a diretoria mas como o doutor Elvi bem lembrou essas alterações todos os parques da base estão disponíveis no SUGEL então cabe ao empreendedor avaliar essas interferências dentro e tomar a decisão conforme verificar lá e de toda forma se foi identificada alguma interferência nada impede ele que altere o projeto que propõe uma nova configuração dos aerogeradores outro ponto de alteração por conta da proposta da CP52 de inversão de fase hoje o DRO ele é um requisito para se solicitar a informação de acesso a informação de acesso ela vai deixar de existir e vai haver essa inversão de fase então não é razoável que se solicite continue se manter o DRO como um requisito para dar um início no processo de acesso então não vemos mais um requisito então o acesso vai começar antes da solicitação de um DRO outro ponto que alterar foi alterado no DRO foi que os DROs hoje não tem validade para as fontes termoelétricas e fotovoltaicas apenas de 12 meses para as fontes eólicas e ele vai passar a ter uma validade de 4 anos porque essa validade de 4 anos e não deixar sem validade como foi discutido em algum momento porque a ANEL também ela quer limpar essa base de DROs então projetos que não foram implementados não foram solicitados durante esses 4 anos a gente vai acabar a vigência desse DRO e a gente vai deixar de olhar porque os projetos provavelmente não são uma de interesse do empreendedor e depois não tem nenhum prejuízo se porventura voltar a ter interesse na exploração desse empreendimento ele pode solicitar um novo DRO lembrando que o DRO não é uma etapa obrigatória ela pode ser ela vai continuar sendo o empreendedor vai poder optar por pedir diretamente a outorga ainda um ponto específico aqui na gestão dos DROs ou seja as alterações que os DROs podem sofrer que hoje sofrem e alteram a todo momento a gente vai deixar de permitir as alterações de características técnicas titularidades no DRO essas alterações que ocorrerem durante a vigência do DRO vão poder ser refletidas no pedido de outorga e uma especificidade é a transferência de titularidade que apesar de não haver uma aprovação formal da ANEL com emissão de algum despacho de alteração de titularidade do DRO a gente vai ter obrigação de informar a ANEL toda vez que houver uma alteração de titularidade passando agora para falar sobre as propostas de aprimoramento na outorga de fato como pode ser verificada aqui as etapas de medição local qualificação técnica jurídica vieram do DRO para a outorga entendemos que esse é por racional é o melhor momento para avaliar esses critérios pois aqui já entendemos que o empreendedor vai apresentar um projeto mais maduro que tenha mais condições de serem plantados conforme as características apresentadas na solicitação de outorga outra alteração também aqui já decorrente da CP52 foi a substituição da informação de acesso pelo custo a famosa inversão de fase essa inversão de fase ela é importante porque aqui a gente busca aquele comprometimento com a outorga que não havia antes no ACL então aqui agora a gente vai ter uma garantia atrelada ao custo já responderam a gente entende que ela é melhor executável no processo de conexão do que na outorga na outorga ela não vem cumprindo seu papel todos sabem disso então é por isso que também estamos propondo a subritação de garantia de fiel cumprimento dos processos de outorga e o custo também tem um prazo determinado para começar a vigência então o agente já inicia a outorga sabendo que vai ter uma margem disponível para ele escolar e que ele tem um compromisso a ser cumprido onde depois haverá algum desembolso que ele vai ter que cumprir e não pode atrasar um ponto importante também que já foi tratado em outros regulamentos é a fixação de um prazo para implantação dos empreendimentos que receberem a outorga nos termos da nova 876 fixando esse prazo em 54 meses da mesma forma que foi feito na resolução normativa 1038 para esses casos também continuamos propondo o mesmo tratamento excluindo desses 54 meses aqueles empreendimentos que possuem custo assinado ou venderam energia no OCR mas as novas as novas outorgas vão sair com esse prazo fixado em 54 meses propomos também uma descrição mais simplificada técnica na outorga de documentos necessários da outorga então simplificamos alguns documentos que eram solicitados no momento e agora um ponto que não decorreu da CP39 mas que foi importante para melhorar o processo de outorga foi a delegação para a ECE da emissão das outorgas e a criação do sistema Gol com essas duas com essas duas com essas duas ações foi possível dar uma celeridade maior aos processos e o sistema Gol inclusive ele está dentro da nova proposta da 876 como obrigatório para os novos pedidos de outorga passo agora a falar sobre essa gestão de outorga ou seja as alterações de outorga que hoje são que hoje podem ser solicitadas a qualquer momento e nós estamos propondo aqui alguns critérios para que o agente possa solicitar essas alterações bom por que definir alguns processos alguns critérios para solicitar alterações das outorgas na ANEL temos visto como eu falei no início que hoje temos várias outorgas emitidas algumas sem viabilidade pelo menos demonstrado até o momento e isso tem trazido um custo administrativo muito grande para alterações dessas outorgas sem a devida viabilidade comprovada então esses critérios servem justamente para a gente avaliar aqueles empreendimentos que vão gerar energia e entregar essa energia na casa dos consumidores os critérios para alteração de cronograma e alteração de característica técnica conforme proposto são o custo assinado esse custo como eu já falei vai trazer uma obrigação firmada um ponto que a gente vai ter que cumprir onde ele vai ter que começar a desembolsar algum valor financeiro e trazendo mais compromisso também logicamente para a outorga o início de obras ele traz maior compromisso porque historicamente na agência empreendimentos que começam as obras consequentemente normalmente eles vão concluir essas obras então traz mostra demonstra um maior compromisso com a implantação do empreendimento demonstra que aquele empreendimento vai sair do papel efetivamente e um ponto que eu queria colocar aqui frisar bastante é que esses critérios não devem ser encarados como restrições de alterações de característica técnica muito pelo contrário eles tem que ser encarados como uma liberdade maior para a gente fazer essas alterações ou seja eles tem que atender esses critérios mas antes de iniciar obras antes de assinar o custe para aquelas alterações propostas eles podem estudar essas alterações da forma que quiser eles só não precisam vir no anel para não aprovar eles fazem alterações estudam da maneira que for necessária e assim que ele tiver um projeto mais maduro tiver iniciado obra se esse projeto for o que realmente será executado ele vem na anel e e apresenta o projeto e obviamente a gente vai aprovar esse essa alteração caso ele esteja cumprindo com todo o regulamento né da da agência colocar aqui um parêntese também sobre o ponto que o Hugo trouxe aqui sobre a questão dos complexos né a proposta é que essa avaliação seja feita por outorga individualizada né então se a SFGA testar o início de obras mesmo que um complexo a gente vai avaliar só daqueles empreendimentos que efetivamente iniciaram obras porque hoje a outorga ela é individualizada se quisesse um complexo eles poderiam ter solicitado uma outorga do complexo inteiro né mas enfim pode ser um ponto a ser discutido a transferência de titularidade funciona da mesma forma só que nela tem o critério apenas do custo somente o custo assinado uma especificidade dela é que para alterar a titularidade a gente também vai a gente não vai precisar cumprir o agente não precisarei cumprir os requisitos quando essa titularidade for para alguma sociedade de propósito específico do mesmo grupo controlador então seria uma análise mais simplificada não precisariam cumprir esses requisitos e a gente entende que para transferência de titularidade não precisa das obras iniciadas porque por vezes é necessário um novo grupo controlador assumir a responsabilidade por esse projeto para viabilizar ele financeiramente e começar a implantação do empreendimento bom passei por todos os aprimoramentos que foram propostos agora falando um pouco da regra de transição que também tiveram algumas dúvidas aqui na sustentação oral os pedidos na fila de outorga eles vão ter 30 dias para serem atualizados e cadastrados no sistema GO lembrando que esses pedidos eles terão 30 dias porque eles não precisam a princípio de apresentar um custe no primeiro momento porque a apresentação do custe ela está vinculada ao início da vigência da norma decorrente da CP52 então isso vai ocorrer só a partir de 1º de março de 24 se eu não estiver enganado como foi de beirado hoje então até lá os agentes vão poder solicitar a outorga com a informação de acesso mesmo por isso que a gente não propôs os 90 dias da mesma forma que foi feito para alteração que estão já aqui em análise as alterações sim a gente entende que 90 dias seriam mais razoáveis porque elas de fato tem que apresentar um custe e iniciar as obras então seria um prazo mais razoável para adequar os pedidos aqui vigentes outro ponto que temos de regra de transição os DROs que hoje não tem prazo passarão a ter prazo de 4 anos de vigência as garantias de fiel cumprimento hoje aportadas na agência para aqueles empreendimentos eólicos elas serão devolvidas os empreendimentos que hoje possuem uma outorga com cronograma passarão a ter prazo de vigência de 54 meses com exceção daquela regra de custes que se tiver custe assinado porque ele já tem um compromisso firmado que a rede a gente não quer alterar e os empreendimentos do ACR bem como também a gente está propondo uma realização de um ARR em até 10 anos aqui o meu último slide finalizando falando um pouquinho das contribuições foram 262 contribuições de 34 agentes setoriais 53% dessas contribuições foram aceitas ou parcialmente aceitas 37% não foram aceitas e 10% entendemos que não eram aplicáveis porque eles fugiam do escopo do que estava sendo tratado nessa regulamentação a contribuição a contribuição que mais recebemos foi sobre a subtração da garantia de fiel cumprimento nessa contribuição a maioria dos agentes a maioria das contribuições foi no sentido contrário do que estamos propondo aqui de ao invés de subtrair isso como exigência da autorga de solicitar que isso seria aplicado para todas as fontes o que hoje não é no entanto na mesma proporção de contribuições os agentes também solicitaram que houvesse uma flexibilização na devolução dessa garantia que caso surgisse alguma inviabilidade financeira alguma inviabilidade ambiental ou ocorresse algum fato fora da esfera de gerência dos agentes essas garantias fossem devolvidas então entendemos que isso também fragilitaria as garantias e por isso estamos propondo que elas sejam sobretraídas da autorga e não colocadas para todas as fontes ademais solicitaram a padronização do prazo de implantação de 54 meses para as autorgas existentes o que como eu falei já foi feito está sendo proposto a inversão de fase também está sendo tratada na CP 52 aprovada hoje a compatibilização da norma com regulamentos e leis que foram posteriores a avaliação da abertura da CP e realização da nota técnica isso também está sendo tratado na norma e a definição de regras e prazos de transição que também foi acolhido conforme o último slide que eu apresentei com isso eu concluo a minha apresentação e agradeço a todos bom dia bem com um certo receio de apanhar aqui dos demais diretores da diretora Agnes eu não vou ler a fundamentação apenas fazer aqui um breve comentário primeiro agradecendo ao Guilherme pela apresentação que foi um nível de detalhe importante também agradecer as áreas que atuaram nesse processo e aqui com a presença da superintendente Ludmilla e da Thaís que é a superintendente adjunta mas também com a presença do Alessandro Cantarino não está não Alessandro Cantarino não está isso aí é sempre assim quando a gente cita a pessoa ela não está mas está o superintendente adjunto Felipe Calabria e a sua equipe também Henrique Matheus Baena o próprio aliás também pela pela SCE tem outras pessoas aqui presentes o Renato que já fez uma apresentação anterior apenas fazer aqui um único comentário quando a gente fala isso parece que uma preocupação levantada tanto na sustentação oral como também em algumas contribuições quando a gente fala da daquele prazo de 30 dias para acessar o sistema e incluir documentos nós não estamos falando de mudança de direitos alguns nós estamos falando apenas que é para incluir os documentos nesse sistema que antes não havia essa aliás o sistema sequer havia mas agora nós estamos solicitando que ingressem que anexem nesse sistema os documentos então me parece que não cabe aqui como foi colocada numa sustentação oral não cabe aqui a gente dizer que alguém precisa que uma empresa precisa de mais do que 30 dias para incluir documentos no sistema que são documentos que existem e precisam estar lá então é tão simples quanto pegar esses documentos e incluir no sistema então não é possível que alguém tenha entrado aliás se entrou com um pedido e não tinha a documentação necessária é uma razão para não participar do processo então 30 dias aliás eu sugeri só para vocês terem ideia eu sugeri uma semana a área técnica que me convenceu que poderia ser 30 dias eu acho que é excessivo 30 dias eu gostaria que fosse uma semana só aí a Ludmilla está aqui e eu falei para ela por que 30 dias para isso e ela falou vamos deixar 30 dias acho que deixar o pessoal não precisa correr 30 dias é para fazer com calma com tranquilidade é exatamente mais 30 dias porque ele poderia ter apresentado essa documentação antes mas enfim estou fazendo essa observação porque eu acho que é mais do que suficiente eu acho que não é cabível que alguém dizer que precisa de mais tempo para incluir os documentos que já existem eu não vou ler o restante não vou ler nada da fundamentação foi tudo apresentado aqui pelo Guilherme então só vou fazer aqui uma vou apenas ler o dispositivo diante do exposto que consta dos processos no processo 48.500 003665 2017 e 17 voto por aprovar a minuta de resolução normativa anexa que passa a disciplinar os requisitos e procedimentos necessários a obtenção de outorga de autorização de centrais geradoras eólicas fotovoltaicos termoelétricas híbridas e outras fontes alternativas em substituição à resolução normativa 876 de 2020 é o voto em discussão em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator também voto com o relator é claro portanto que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade aprovar a minuta de resolução normativa anexa que passa a disciplinar os requisitos procedimentos necessários a obtenção de outorga de autorização de usina de centrais geradoras eólicas fotovoltaicas termoelétricas híbridas e outras fontes alternativas em substituição à resolução 876 de 2020 solicito ao secretário-geral por favor Daniel Dana que enuncie o próximo item da pauta item 2 processos 48500 06887 2022 59 e 48500 041 29 2023 87 proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da Equatorial Piauí Distribuidor de Energia SA a vigorar a partir de 2 dezembro de 2023 definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade de consumidor UDEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora UFEC para o período de 2024 a 2028 diretor relator Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva Obrigado Dan o contrato de concessão distribuição número 1 de 2018 que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Equatorial Piauí Distribuidora de Energia SA Equatorial Piauí estabelece a data de 2 de dezembro de 2023 para a realização da primeira revisão tarifária periódica ordinária da concessionária após a assinatura do contrato as metodologias e procedimentos aplicáveis às revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão dispostas nos módulos 2 e 7 do PRORED que tratam respectivamente do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária em 5 de dezembro de 2022 na sessão de sorteio público ordinário número 48 de 2022 o processo foi distribuído a minha relatoria as informações iniciais para subsidiar o cálculo da revisão tarifária foram encaminhadas pela concessionária mediante a carta Equatorial Piauí número 37 de 2023 de 7 de junho de 2023 por meio da carta Equatorial Piauí número 34 de 2023 de 15 de junho de 2023 a Equatorial Piauí encaminhou os dados para cálculo das tarifas de referência e definição da estrutura tarifária por intermédio do memorando número 56 de 2023 da SGM de 31 de julho de 2023 a Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração e do Mercado de Energia Elétrica SGM informou que não há atualmente contrato bilateral de compra de energia celebrado pela distribuidora pelo memorando número 192 de 2023 da SFF de 7 de agosto de 2023 a Superintendência de Fiscalização Econômica Financeira e de Mercado informou os valores para a composição da base de remuneração da Equatorial Piauí bem como os valores brutos relativos a outras receitas ultrapassagem de demanda e excedente de reativos a Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica STD pelo memorando número 159 de 2023 da SRD de 15 de agosto de 2023 encaminhou a avaliação e a apuração das perdas técnicas na distribuição da concessionária nos termos da nota técnica número 60 de 2023 da SRD em 24 de agosto de 2023 foi emitida a nota técnica número 70 de 2023 a qual apresenta os procedimentos e a metodologia utilizada para a proposta de estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade da EICFEC dos conjuntos de unidades consumidoras da Equatorial Piauí para os anos de 2024 a 2028 nos dias 9 e 25 de agosto de 2023 a Superintendência de Gestão Tarifária e Regulação Econômica ESR realizou reuniões com respectivamente os representantes da Equatorial Piauí e do Conselho de Consumidores para discutir a proposta da revisão tarifária nos dias 23 e 25 de agosto de 2023 as planilhas de proposta da revisão tarifária para fins de abertura de consulta pública foram encaminhadas à Equatorial Piauí e ao Conselho de Consumidores por intermédio da nota técnica número 90 de 2023 da STR de 23 de agosto de 2023 a Superintendência apresentou proposta de cálculo a ser submetida à consulta pública da revisão tarifária periódica da Equatorial Piauí relatado no que interessa passo a decidir Procurador-Geral Luiz Eduardo por favor Srs. Diretores sem considerações a fazer a não ser pela aprovação da revisão tarifária Obrigado Luiz Eduardo eu pedi que a Superintendência que cuida da parte tarifa fizesse uma apresentação técnica para esclarecer para todos o que está contido nessa abertura de consulta pública que vai ser feita pelo servidor Charles Obrigado Boa tarde meu nome é Charles eu trabalho na Superintendência de Gestão Tarifária e Regulação Econômica vou falar aqui sobre o resultado da revisão tarifária da Equatorial Piauí essa proposta para ser submetida à fase de consulta pública o efeito médio calculado nessa fase foi de 20,65% ele decorre da participação da parcela A em 6,47% destaco que os itens de custo da parcela nessa fase nesse processo são atualizados a parcela B tem o cálculo por ser revisão ela é calculada o efeito o efeito dela é 8,31% a participação dos financeiros com 5,88% 1,03 componentes financeiros que entram no processo e os que saem do processo anterior 4,85% esses financeiros eles são tem a finalidade de ajustar a variação de custo mercado assim como inclusão de componente para mitigação do efeito por ação governamental na tabela ao lado eu apresento o efeito por subgrupo tarifário a gente percebe que esse efeito não é igualmente percebido pelos subgrupos o grupo A o efeito é de 15,32% enquanto o grupo B de 22,03% essa diferença ela é explicada pela variação dos itens que compõem a tarifa e pelo cálculo das novas TRs que é uma das finalidades do processo de revisão e ressalta-se também que essa diferença ela é causada pela pelo aumento do custo médio dos ativos utilizados para atendimento aos consumidores do grupo B assim como uma variação de mercado inferior à média entre as revisões o que dá esse efeito mais sentido mais fortemente no grupo B eu destaco aqui no grupo B o grupo B2 rural ele tem um efeito de 28,59% devido também a retirada de desconto e o grupo B1 residencial que responde por 53% do mercado do Equatorial Piauí com efeito de 21,70% passando aqui para a explicação dos itens da parcela A temos aqui o encargo setorial contribuindo com 3,91% com a seguinte participação CDE Eletrobras 1,87% devido a cota de 2023 ser menor que a cota de 2022 por isso esse efeito positivo a CDE escassez hídrica que visa o recolhimento do empréstimo da conta escassez 1,77% e também a nova componente CDE-GD com 0,31% e o ProInfa já com impacto negativo de 0,32% Nos custos de transporte contribuição de 0,95% com destaque para a rede básica e a rede básica da fronteira com 0,64% devido às novas tarifas de uso de sistema de transmissão homologadas em julho passado a compra de energia contribuiu com 1,51% destaque para os contratos de cota de garantia física impactados pela descotização das usinas da Eletrobras impacto de 0,69% e os contratos de compra de energia no ambiente regulado com quantidade devido a variação de montante e custo com contribuição de 0,55% em relação às perdas elétricas as perdas nesse processo elas são estimadas com base nas características técnicas da rede da distribuidora ela calculada foi calculada em 11,17% em 2013 esse percentual foi de 12,17% e as perdas não técnicas ainda também com base na energia injetada foi calculada em 9,61% para 2023 e sob a base de mercado baixa tensão faturado o percentual é de 12,71% lembrando que em 2013 esse percentual foi de 13,93% aqui eu trago um gráfico para mostrar o histórico da trajetória dessas perdas o contrato de concessão 1 de 2018 fixou as perdas em 13,93% a partir de 2018 até esse processo de revisão tarifária que agora conforme o PRORET a metodologia agora é aplicada com um percentual de 12,71% em 2023 com trajetória de redução chegando em 2027 com 8,88% quanto ao cálculo dos custos da parcela B os custos operacionais que ele é obtido através de um modelo comparativo foi percebido que o custo operacional hoje nas tarifas da Equatória Piauí ele está dentro da faixa de eficiência o impacto dele é de menos 0,3% os demais custos anuidade remuneração e depreciação que depende da nova base de remuneração regulatória também tem impacto positivo destacando aqui para remuneração de capital de 5,47% isso aqui devido aos investimentos da concessionária para atender os consumidores de baixa tensão o DEROR ultrapassar de demanda excedente reativo e outras receitas essa receita ela é deduzida da parcela B que contribui com menos 0,12% e o pleito da concessionária para recomposição da perda de receita devido a mini micro mini geração distribuída esse efeito ainda não é plenamente percebido no período de referência e foi considerado assim como no processo da Enel Rio essa receita adicional com impacto de 0,93% o fator X também calculado nesse processo de revisão a componente T a trajetória dos custos operacionais calculado em 0 ou seja não temos a trajetória para os custos operacionais a componente PD que mede os ganhos de produtividade ganhos de mercado ficou calculado em 0,631% e a componente que avalia o desempenho dos índices de qualidade técnica e comercial ficou em menos 0,067% lembro que nesse processo é calculado a componente T é fixada para os processos de reajuste enquanto as componentes PD e Q vão ser calculadas em cada processo quanto aos componentes financeiros destaque para a CVA e sobre a contra-tração nessa fase essas informações são passadas pela distribuidora a CVA com impacto de menos 0,77% destaque aqui que essas variáveis elas são muito sensíveis às condições hidrológicas e por isso elas podem sofrer variações significativas até a homologação do processo final os créditos e cofins nesse caso aqui positivo em 0,33% isso aqui se deve a um ajuste entre os valores que foram previstos nos processos de 2021-2022 em relação aos valores compensados pela distribuidora esses valores repassados nos processos anteriores eles ultrapassam os valores compensados pela distribuidora por isso aqui a gente tem uma reversão no sentido contrário uma devolução para a distribuidora e por isso esse percentual de 0,33% e os financeiros da CELER Eletrobras esse financeiro ele visa também a ajustar o valor que foi repassado para a distribuidora em relação aos valores já arrecadados pelo mercado distribuidora que dá esse percentual de menos 0,25% a composição da tarifa temos aqui a maior participação dos custos de distribuição 31,1% seguido dos custos de energia 26,7% transmissão 7,9% encargos 9,8% e os tributos 23,9% passando para os indicadores de continuidade que também é um dos objetivos do processo de revisão o DEC que mede as horas em que o consumidor ficou sem fornecimento de energia e o FEC que mede a interrupção do fornecimento que o consumidor experimentou no período de apuração vamos começando aqui pelo DEC os gráficos em barra são os valores apurados e o em linha são os limites estabelecidos a gente observa que em todos os anos houve transgressão do indicador para esse processo nesse processo está sendo estabelecido os novos limites iniciando em 2024 com 19,71 horas e finalizando em 2028 com 15,31 horas quanto ao FEC da mesma forma o gráfico em barra apurado e linha os limites teve transgressão de 2015 a 2018 a partir daí os valores apurados estão dentro abaixo do limite estabelecido e os novos valores estabelecidos para o ciclo próximo ciclo em 2024 em 2013 chegando em 2028 com 8,42 o cronograma desse processo ele segue com a realização dessa reunião aqui agora nesse momento a partir de amanhã inicia o período de contribuição dia 14 de setembro está marcada deve ser realizada audiência pública 14 de outubro finaliza o período de contribuição 29 de novembro a reunião para deliberar o resultado homologar o processo da Equatorial e dia 2 de dezembro passa a iniciar a vigência das novas tarifas é isso que eu tinha que apresentar obrigado muito obrigado Charles eu vou direto ao dispositivo uma vez que os pontos que constam do voto já foram abordados na apresentação técnica a partir de tais argumentos considerando que consta dos processos número 48500 006887 2022 59 e 48500 004129 2023 87 voto por instaurar consulta pública entre 30 de agosto e 13 de outubro de 2023 com audiência pública presencial a ser realizada em 14 de setembro de 2023 na cidade de Teresina para colher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente à revisão tarifária periódica ordinária de 2023 da Equatorial Piauí a vigorar a partir de 2 de dezembro de 2023 e definir os correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para 2024 a 2028 ao voto em discussão em votação eu voto eu acompanho o voto do relator eu acompanho o voto do relator e declaro que a diretoria da NEL do CD por unanimidade instaurar consulta pública entre 30 de agosto e 13 de outubro de 2023 com audiência pública presencial a ser realizada em 14 de setembro de 2023 na cidade de Teresina para acolher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente à revisão tarifária periódica ordinária de 2023 da Equatorial Piauí distribuidora de energia SA a vigorar a partir de 2 de dezembro de 2023 e definir os correspondentes limites dos indicadores DEC e FEC para 2024 e 2028 bem eu indago que o secretário-geral ainda temos mais alguns processos eu vou sugerir aqui para a diretora Agnes diretor Ricardo diretor Fernando e nós suspendermos a reunião nesse momento e voltaremos à tarde a partir das 15 horas se todos concordarem então 15 horas estaremos de volta obrigado pelo acompanhamento da Hinoa até aqui para o Obrigado.